Bem, meus amigos, então, boa tarde. Boa tarde a todos. Na última palestra da Semana da Pesquisa Operacional, essa foi uma ideia do Tiago, o Tiago sempre vem com essas ideias malucas. E o professor Marco sempre embarca na minha maluquice. Outro cara que é assim, o Rademarck. O Rademarck vem com essas ideias malucas. Vamos fazer. Aí conta outro maluco pelo caminho. Inclusive foi por conta do comandante Rademarck que eu conheci o professor Marco Santos na palestra lá no Casnave. Bem legal, show de bola. Então, o Tiago veio com essa ideia maluca. Vamos fazer uma Semana da P.O. Eu falei, adorei, vamos. É o banco, vamos fazer. E aí foi um projeto muito bacana, muito feliz. Todos os encontros foram muito agradáveis. Eu tenho certeza que agregou para muita gente que não conhecia a P.O., e passou a ter o primeiro contato. Então, foi uma experiência muito bacana. E eu já estou planejando a segunda semana da pesquisa operacional. que, se tudo der certo, deve ser em janeiro. O professor Eder Cassetari já está até convidado. Vai falar sobre as aplicações da P.O. E também o professor Deuclides também, não é? Já está aí, já fez um artigo em marketing, não é massa? Também vai participar lá. Foi louco, rapaz. O cara assistiu a palestra anteontem e já usou agora, no marketing. É, não é, pô? Que loucura, não é? Então, está sendo uma experiência muito bacana, muito feliz. Eu agradeço o engajamento do pessoal e, é o que eu sempre falo, não é? Esse projeto existe para vocês, não é? Quem nos dá sustentação, quem mantém a Casa da Pesquisa Operacional, são vocês, não é? A gente faz esse trabalho por vocês e para vocês. Se não houver quem participe, não existe a Casa da Pesquisa Operacional. Então, e é o que o Tiago sempre fala, e é verdade, eu acredito nesse projeto, como um ecossistema de conhecimento, onde um ajuda o outro, não é? A questão não é que eu sei muito, ou o Tiago sabe muito, ou sabe menos, sabe mais ou não é, mas não é esse. A questão é que cada um que sabe um pouquinho, explica um pouquinho que sabe, e aí todo mundo aprende um pouquinho que cada um tem para oferecer. E aí todo mundo cresce junto. Então, a ideia é essa, ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. É uma ideia realmente totalmente... O que a gente notou nessa semana foi uma interação bastante grande dos participantes, o pessoal se envolveu, acho que foi muito legal, o pessoal perguntando, depois veio conversar com a gente, depois aqui das lives. Então, acho que houve uma comoção aí muito legal em relação à PO, e acho que muita gente já conhecia até alguns métodos da pesquisa e operação, mas não sabia que conhecia. Então, eu mesmo, quando eu tive aula na ENCE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, quando eu fiz meu bacharelado em estatística lá, eu aprendi só simplex. E aí agora eu fico reforçando, mandando um hashtag, não é só simplex, porque eu conversei com o professor Marco Santos, fiz a disciplina lá no Mestrado de Engenharia de Transportes, lá no IME, e aí ele me falou que tinha tudo isso, programação inteira, tinha a rede neurais, você tem uma função objetiva ali que você quer maximizar, toda a modelagem também, tem todo método de PO, tem ali a máxima verossimilhança, tudo isso são funções objetivas que você tem que maximizar, então entra tudo nessa linha de PO, simulação, enfim, todo guarda-chuva que o professor Marco Santos gosta de fazer, e eu sempre peço para ele fazer, porque tem realmente um... É um mundo, é um mundo, assim como estatística também é um mundo, então eu acho que teve uma riqueza bastante grande nesse sentido, do pessoal conhecer mais dos métodos, e ver que não é algo do outro mundo, você pega ali, no outro dia o Cláudio fez aqui do Mochila, e fez aplicações ali, super simples, ele utilizou inclusive lá para escolher o orçamento lá no projeto dele, o professor Deuclides fez agora para marketing, fez o algoritmo Simplex lá para otimizar os anúncios de marketing, então você vê que dá para utilizar em diversas escolhas, o mestre Antônio fez para escolher o celular, o celular dele, com a esposa dele, enfim, então você consegue utilizar em qualquer coisa, é só você ter um pouquinho de noção e ter uma ferramenta que permite você utilizar, e aí pode ser um software livre, pode ser um software que você criou, por exemplo, lá no Instituto Militar de Engenharia, são criados diversos softwares, a gente tem lá no LabLego, que é o laboratório do professor Marcos Santos, lá do IME, tem lá, o Miguel criou o Prometê, o professor Fabrício Maione criou o Tor, e assim por diante, então eles criaram softwares dedicados para resolver os métodos, coisas ponticlique, que você resolve ali sem ter muito trabalho, e a gente apoia a tomar decisão ali facilmente, então é realmente algo que traz muito valor, e a ideia da casa, como eu falei para o professor Marcos Santos, a gente estava fazendo cursos separados, a gente fazia treinamentos e tal, vamos fazer um lugar onde a gente tem o quê? A gente consiga colocar esses treinamentos, a gente continua fazendo esse treinamento online, ao vivo, mas, ao mesmo tempo, fica gravado, fica lá dentro da plataforma para ser revisitado esse conteúdo, porque a gente sabe que, às vezes, é muita informação no momento, então tem que ir lá e revisitar aquele conteúdo, não só isso, como também gerar o networking, às vezes você está ali no ao vivo, você não tem muito tempo para conversar com as pessoas, então tem um grupo dedicado ali, para as pessoas trocarem conhecimentos, se conhecerem, descobrirem coisas em comum, fazerem grupo de pesquisa, seguir junto, eu acho que isso funciona muito bem, e não só isso, a gente consegue também fechar parceria, hoje mesmo a gente fechou parceria com a Stone, de vagas exclusivas deles, vão mandar para a gente, a gente também eventualmente vai treinar os funcionários deles, então é muito legal isso, entre outras empresas também que fecham com a gente, de mandar vaga exclusiva, e a gente está sempre colocando aí para vocês, não só isso, a gente também chama profissionais super qualificados, como o Mestre Eder, para poder trazer conhecimento de qualidade para vocês, e isso frequentemente, e de forma até gratuita também, então a gente realmente tenta incentivar, tem o lado de, de claro, quando vocês ficam lá dentro da plataforma, vocês têm que tirar as dúvidas, então tem uma mentoria, tem um tempo que a gente vai se dedicar para isso, a gente tem que subir os vídeos, tem que manter o site, tem que manter tudo isso, então a gente tem que também onerar de alguma forma, mas é um valor simbólico, como o professor Marcos Santos fala, e a gente vai evoluindo ao longo do tempo, então eu queria que vocês se sentissem em casa, que a ideia da casa é essa, fazer um local onde o pessoal se sinta em casa, a ideia é aprender junto, então sintam-se à vontade para perguntar, falar o que vier na cabeça, se não tiver nada a ver com o assunto, pode falar também, a gente releva, a gente rir, enfim, a ideia é essa, o mais importante que eu acho é assim, independente se o assunto é fácil, é difícil, é mais ou menos, o mais importante é aguçar a percepção de todo mundo de que esses métodos funcionam, esses métodos são aplicáveis no mundo real, eles podem ser aplicados... A prova empírica disso são os artigos que o professor aprova internacionalmente, com os alunos e nacionalmente também, nos maiores congressos aí. Esses modelos matemáticos, eles resolvem problemas reais, e o que eu sempre falo não é só de multinacional, não, é de organização de qualquer tamanho, pequena, média ou grande, é forte. Então é essa... O Messi Marcos, por exemplo, comentou em uma das lives lá, que ele viu já decisões de bilhões de reais sendo tomadas sem ferramenta nenhuma. Mestre, eu cansei de ver na minha vida profissional decisões de milhões de dólares sendo tomadas sem nenhum tipo de ferramenta. E aproveitando o gancho aí do mestre Tiago também, mestre Tiago, programação linear é tão pouco importante que tem áreas do tipo logística que elas não existiriam sem pesquisa operacional. Porque, inclusive, eu brinco com os meus colegas que são da área de logística, né? Eles falam assim, não, teoria de estoque é logística, teoria de demanda é logística, roteamento é logístico. Mentira, é tudo pior. Não existe sem pior. É por isso que lá na Marinha nós tivemos um documento que tem que ser simpósio de pesquisa operacional e logística da Marinha. Exatamente. Porque a PO e a logística são irmãs e siamisas. Se você cortar, as duas morrem. Então, a logística te diz o que fazer, e a PO, como fazer. A logística fala, tem que otimizar a rota. Como é que eu vou fazer isso? A PO é só usar o algoritmo de Dijkstra. Então, a PO te diz o como fazer, o como chegar lá. Como é que eu calculo isso? Então, vamos lá. Então, vamos dar início aqui à nossa live de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre modelagem e estruturação de problemas complexos. E vamos falar também sobre a normalização de matrizes utilizando o R. Eu vou explicar para que nós normalizamos as matrizes. vou fazer o cálculo na mão com vocês e depois o Tiago vai mostrar no R essas normalizações. Já vi que demandou o serviço do mestre Miguel. Essas engrenagens girando aí, tem o dedo do Miguel aí. E slides cinematográficos. Então, já tem o QR Code aí disponível. Quem quiser baixar essa apresentação, é só virar aí com o celular, abrir a câmera, que automaticamente vai baixar o PDF com essa apresentação. Não precisa nem pedir, nem já disponibilizei para vocês. Bem, aí é um pouco da minha trajetória. Alguns já me conhecem, mas nem todos. Eu fiz a minha vivência na P.O. Eu fiz o mestrado em pesquisa operacional na COP, o FRJ. Fiz o doutorado em sistemas apoio à decisão e logística na Universidade Federal Fluminense. e agora estou terminando meu segundo pós-doutorado em ciências e tecnologias espaciais lá em São José dos Campos, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, essa é a minha vivência. A minha vivência é com a P.O. Eu já vivo há muitos anos no métier da Sociedade Brasileira da Aeronáutica Operacional, e aí, por conta disso, faço parte da diretoria da Sobrato. E, no IME, eu dou aula na graduação e na pós-graduação. Eu dou aula na graduação, dou aula de Matemática Avançada no curso de Engenharia da Computação e dou aula no mestrado de Sistema de Computação e também no mestrado lá em Engenharia de Transporte, que foi onde o Tiago foi ver o meu aluno, lá na disciplina que eu dei lá na Engenharia de Transporte. Bem, e aí... Então, a nossa proposta, como nós estávamos conversando, é oferecer um ecossistema onde a gente possa trocar conhecimento, fazer networking. Então, eu pensei, poxa, a gente precisa de um meio para operacionalizar isso. Então, quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional e quiser saber quais estão os cursos, onde está o material, quem são os parceiros, aonde que a pessoa vai ver isso? Então, aí nós fizemos um site, site da Casa da Pesquisa Operacional. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Espera aí. Deixa eu ver. 7. Você quer mandar o quê? O site da...? É, manda para o pessoal aí. www.Casa da Pesquisa Operacional. Então, esse é o nosso site. Lá, tudo o que está rolando com relação à Casa da Pesquisa Operacional, está lá nesse site. Então, tem lá os cursos, por exemplo, o curso que vai começar no sábado que vem está lá descrito lá no menu, lá curso. As lives que ocorrem toda terça-feira estão lá em lives. Aqui em parceiro estão as organizações, as outras comunidades, que dão desconto para quem faz parte da Casa da Pesquisa Operacional. e aí falam conosco, pá, 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 semana da P.O., as palestras que aconteceram essa semana e por aí vai. Então, lá nesse site vocês vão encontrar tudo isso. Está tudo concentrado lá. bem, aí, aqui são alguns parceiros que nós temos, então, tem lá o mestre Labaldini, que no Brasil é uma referência no Excel. Então, estabelecemos lá uma parceria. Quem for membro da CPO tem desconto lá nos cursos do Instituto X, Instituto X, lá do Baldini. Então, tem um bom desconto. Quem for da CPO, é só colocar o voucher lá que recebe o desconto. E aí conseguimos uma parceria também com o Grupo GEM. Quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional consegue 30% de desconto em todos os livros da área de exato do Grupo GEM. Então, só esse livro aí do Fávero vê. 300 pratos, 30%, é R$ 90,00 de desconto. Então, o livro de R$ 300,00 cai para R$ 200,00 quase. E conseguimos estabelecer também uma parceria lá com a Monte Vero de 30% de desconto. em qualquer curso lá da Monte Vero que não tenha o status. Então, se vocês pensarem lá que tem curso que custa R$ 2.000,00, por exemplo, R$ 30,00, R$ 2.000,00, R$ 600,00 de desconto. Então, é um bom desconto também. Então, conseguimos aí essas parcerias para os nossos membros. E aí, para quem não... Para quem não sabe, todas essas palestras que nós estamos fazendo, nós estamos colocando lá no YouTube. Então, manda aí o... Tiago, está aí na área? Manda esse link aí do canal do YouTube para o pessoal. para o pessoal poder ver. Então, nós temos aí o... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu compartilhar aqui só o PowerPoint. Espera aí, Gê, não está pedindo para entrar. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou botar aqui. Já mandou aí o YouTube? Ah, beleza. Obrigado, Rafael. Eu vou botar aqui a minha... Ó, Claudio, deixa eu ver o meu nome. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, tem aí o nosso... O nosso... O nosso canal no YouTube, né? O nosso canal no YouTube, onde nós estamos disponibilizando todos esses vídeos, essas palestras, estamos colocando tudo lá. E as lives semanais também estão lá na... No canal do YouTube da Casa da Pesquisa Operacional. Essa aí é o... Essa aí foi a nossa segunda turma, né? Que ocorreu no mês... No mês retrasado. Mês passado não tivemos. É mês sim, mês não, né? Que a gente faz uma turma, faz um curso, um curso novo. Então, mês passado não tivemos. Mês retrasado foi a segunda turma. Então, foi uma turma bastante animada, foi muito legal, turma cheia. Então, foi uma experiência bastante gratificante. Nós vimos teoria dos gráficos, que é um assunto amplamente utilizado em logística, em computação, em diversas áreas de modelagem matemática. Então, foi uma experiência bem bacana, foi um sucesso a turma, a segunda turma, né? E eu tenho certeza que essa terceira também será. comunidade no Instagram, também, onde nós tivemos as duas lives dessa semana. Então, quem puder mandar aí... Cláudio, manda aí, por favor, o link aí do Instagram da Casa da Pesquisa Operacional, quem quiser conhecer, pode dar uma olhadinha lá. nós estamos sempre utilizando como veículo para informar os cursos, as lives, né? Então, vocês percebam que realmente é um ecossistema, né? Você só não aprende se não quiser, porque tem conteúdo, tem gente qualificada, colaborando, né? Então, quer dizer, é só entrar e aproveitar. Eu sempre falo, a P.O. é para todo mundo. E tem que ser, né? Esquisa Operacional é para todo mundo. É para o biólogo, é para o estatístico, é para o nutricionista, é para o professor de português, é para todo mundo. A P.O. é para todo mundo. Não tem essa que é para matemática, que não é isso. Você tem que decidir. Você tem que decidir na sua vida, você pode usar a P.O. E hoje, então, estamos abrindo aí a terceira turma. Então, esse é o esse é o link. Tiago, se estiver aí na área, manda para o pessoal aí no chat o link da terceira turma. Está abrindo agora. Vocês podem acessar por esse QR Code também. é só abrir a câmera do celular, que automaticamente já vai lá para o site da nossa comunidade. E aí, essa comunidade, então, essa lista vai ficar aberta. Na verdade, nós já temos uma lista de espera. E aí, esse período de inscrição vai ficar aberto durante uma semana apenas. começa hoje, vai até sexta-feira que vem, e aí depois vamos fechar novamente, e aí vai ficar fechada por dois meses. Só daqui a dois meses que voltar a abrir para a gente poder preparar um novo material, um novo curso, atender a demanda dos alunos, etc. não dá para ser fluxo contínuo porque a gente não dá conta. Então, dá um intervalo de dois meses. Daqui a dois meses não vamos deixar passar em novembro, dezembro. Quando for em janeiro, a gente abre a quarta turma. Então, as inscrições abrem hoje, 30 de outubro, e vai ficar aberto até o dia 6 de novembro. No dia 6 de novembro, eu e o Tiago vamos fechar, e aí no dia 7, no sábado, sem ser amanhã, da semana que vem, começa o nosso curso, da quarta turma, da terceira turma. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar até durante a nossa live agora para ir perguntando. A gente já está aqui, aproveita e vai conversando. Se tiverem qualquer dúvida, é só falar que a gente queira. Professor, quem faz parte da comunidade é só se inscrever, certo? Não, quem faz parte é, já tem acesso direto ao curso. Não precisa nem, entendeu? Só se inscrever lá e entrar. Já faz parte, beleza. Você vai ter acesso, como você já faz parte, você vai ter acesso a todos os cursos que forem oferecidos. Entendeu? É isso. Obrigado. Bem, então, começa sábado que vem. Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar da pesquisa operacional propriamente dita. O que é a PO? Como ela está relacionada com o processo de tomada de decisão? Então, alguns já tiveram essa parte introdutória comigo, mas eu acredito que nem todos. Então, vamos bater um papo sobre o que é a PO, como é que ela está relacionada com o processo de tomada de decisão? é... Deixa eu botar aqui na caneta de... Bem, então... Opa, Paulo. Então, é o seguinte. Então, a PO, toda vez que eu utilizo modelos matemáticos, modelos matemáticos, modelos matemáticos, para apoiar a tomada de decisão, apoiar a tomada de decisão, nós estamos falando de pesquisa operacional. Então, nós temos aqui a pesquisa operacional. Quer dizer, na verdade, na história do homem, o homem sempre utilizou a matemática para tomar decisão. Desde os gregos, enfim, os egípcios lá que faziam lá no rio Tigre, eufrates, usavam lá... Então, isso é tão antigo quanto a própria humanidade. Só que, como ciência organizada, como um corpo de ciência, a PO, ela começou a se desenvolver a partir da Segunda Guerra Mundial. que um grupo de cientistas se reuniram nos Estados Unidos, chefiados pelo Philip Morris, e um outro grupo se reuniram no Reino Unido, chefiados pelo Patrick Blackett, e aí começaram a efetivamente aplicar a matemática para vários problemas relacionados ao esforço de guerra. Então, depois que a guerra acabou, naturalmente, esses métodos começaram a migrar do meio militar para os demais setores produtivos. Mas a PO nasceu como ciência no ambiente militar. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes, ou esses modelos são muito sofisticados, matematicamente falando, ou você tem uma massa de dados absurda para processar. computacional. normalmente, esses modelos são processados computacionalmente. Então, você precisa aqui de um processamento computacional. Computacional. eu orientei um trabalho recentemente utilizando programação inteira e eram 26 variáveis de decisão, eram 26 variáveis de decisão e foram necessárias, o método simplex teve que, foram necessárias de 1 milhão e 400 mil interações do método simplex. Então, imagina, seria totalmente impraticável tentar fazer na mão, necessariamente, a gente precisa do apoio da computação para poder dar conta desses cálculos. Não tem como fazer um milhão de interações do método simplex na mão. Então, a PO é isso. Toda vez que eu falo de modelo matemático, normalmente eles vêm junto com computação, matemática com computação para apoiar a decisão, então, nós estamos falando de PO. Então, é isso. Matemática com computação para apoiar a decisão. Então, é PO. Isso que é PO. Então, por isso que é o lema da casa da PO, é esse, que a PO é para todo mundo. Qualquer um, é se você decide qual celular comprar, qual roupa comprar, qual carro, qual estagiário que eu vou contratar, vou de ônibus ou vou de carro, você decide, você pode usar PO. PO é para todo mundo. Bem, então, eu sempre gosto de mostrar esse guarda-chuva da PO, porque é o seguinte, já que toda vez que eu utilizo matemática e computação para tomar uma decisão, eu estou falando de pesquisa operacional, então, quer dizer que o escopo dela é enorme. Eu tenho várias áreas aí debaixo do guarda-chuva da PO. Então, uma das áreas é o apoio multicritério à decisão. Esse curso da nossa terceira turma vai ser um método do apoio multicritério à decisão, vai ser um método top 5. Na primeira turma, nós vimos os métodos de tomada de decisão sobre incerteza e sobre risco. Na segunda turma, eu procuro diversificar para que vocês possam ir conhecendo um pouquinho de cada área. Então, na primeira turma, nós vimos decisão e risco, na segunda turma, nós vimos teoria dos grafos e nessa terceira turma veremos um método AMD. Eu estou pensando para a quarta turma talvez falar sobre programação matemática. Vamos ver. Estou pensando que as pessoas também estudam na faculdade programação matemática, só decoram lá o simplex, mas não sabem para que serve, não sabem onde usar. Então, eu queria fazer uma nova abordagem falando sobre o método simplex para fazer uma releitura da programação matemática. Eu acho que dá para a gente fazer. vamos ver. Então, nós temos lá debaixo desse guarda-chuva o apoio multi-critério, teoria dos grafos, que nós já vimos na turma passada, simulação a eventos discretos, que é um curso que eu posso fazer também, posso oferecer para vocês, teoria das filas, teoria dos jogos, estatística, programação matemática, que é esse que eu estou pensando em fazer para a quarta turma, e por aí vai. E aqui também, análise voltória de dados, a ideia, e esse que eu coloquei aqui como exemplo, não esgota o assunto, não, tem mais coisa debaixo desse guarda-chuva. Eu só coloquei aqui alguns exemplos, posso pegar lá a rede neurais, a cadeia de Markov, Markov, está tudo aí debaixo desse guarda-chuva. Eu só peguei alguns exemplos. Bem, e aí é o que eu falei, como normalmente eu tenho uma massa de dados muito grande ou os algoritmos são trabalhosos, então, normalmente, eu preciso em algum momento utilizar um processamento computacional para resolver isso. E é aí que entra o R, entra o Python, entra o Excel, é por isso que é importante a gente dominar pelo menos uma dessas ferramentas para a gente poder trabalhar com esses modelos. Sem entrar no mérito de qual é a melhor, qual é a pior ferramenta, são ferramentas, todas são boas, vai depender do problema que a gente estiver trabalhando. e é especificamente dessa aula de hoje e do curso que nós vamos fazer, que vai começar no sábado que vem, eu recomendo esses três livros. Um livro é o livro do professor Simões, Carlos Francisco Simões Gomes, Princípios e Métodos para Tomada de Decisão. Qualquer dia eu vou chamar ele para dar uma aula para a gente também. Esse outro livro é o do professor Luiz Flávio Altrão Monteiro Gomes, Tomada de Decisões em Cenários Complexos. É o primeiro livro que eu comecei a estudar o assunto, porque a gente não acha muita coisa em português sobre o assunto. Esse assunto que eu vou falar hoje e que será o nosso curso a partir do sábado que vem, você não acha muita literatura em português, você acha muita coisa em inglês. Em inglês você acha, muito artigo, muito livro, mas em português quase não tem. Então, assim, os três principais que eu conheço, pode até ser que tenha mais. Não é porque eu não conheço que não existe, não é isso? Os três principais que eu conheço são esses três. O livro do professor Simões, o professor Altran e o livro do professor Adiel, lá da Universidade Federal. Começamos, opa! Opa! Despera um pouco. Então, processo de decisão nas organizações. Então, esses três, vale a pena vocês procurarem e tem lá esse livro do professor Simões na Amazon, você encontra por R$95,00, R$92,00. E, como eu falei, quem faz parte, é do grupo GEM, quem faz parte da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto. Ao invés de pagar R$100,00, você vai pagar R$70,00. muito bem. Então, o Einstein, uma vez, entrando agora na questão da tomada de decisão em cenários complexos, o Einstein, uma vez, foi perguntado se ele tivesse uma hora para salvar o mundo, como é que ele gastaria essa uma hora? E aí ele falou, bem, eu gastaria 55 minutos definindo o problema para, então, resolvê-lo em cinco minutos. Então, eu penso que a questão é justamente essa. A gente precisa concentrar toda a nossa energia, concentrar o nosso esforço em entender o problema. porque, a partir do momento que a gente entende o problema, a matemática é a parte mais fácil. Os algoritmos já existem há anos, os softwares também estão disponíveis. O problema é entender o problema e modelar esse problema, porque você só vai modelar o problema corretamente se você tiver entendido o problema. Então, a grande questão que eu vejo nas organizações é que as pessoas querem, esperam resolver um problema sem ter entendido o problema. Então, eu falo assim, ah, eu preciso de equipamento novo, ah, problema, sei lá, problema da educação no Brasil é que falta professor. Será que falta professor? Será que a gente não precisa pensar esse problema de uma maneira mais profunda, mais consistente? Na verdade, não é que só falta professor, ou tem infraestrutura para trabalhar, a remuneração não é adequada, né? Então, tem uma série de outras questões que permeiam essa problemática. Então, como os gestores não entendem corretamente o problema, muitas vezes gastam milhões, como o professor Ed acabou de falar, milhões de dólares na tentativa de achar uma solução e essa solução não vem. Esse dinheiro é gasto e o problema não é resolvido. Eu falei até ontem na live com o Ivan sobre o agronegócio, você tem lá um trator, aí tem uma peça do trator que quebrou. Você, ah, eu vou comprar um trator novo, já é a quinta vez que essa peça quebra esse mês. Quer dizer, isso é uma decisão muito simplista comprar um trator novo. Por que a peça está quebrando? Então, você tem que se ter até o método, ganhando cinco porquês, lá do Taichon, porquê quebrou? porque faltou a peça. Por que que faltou a peça? Ah, faltou a peça porque ela não foi encomendada para ficar como sobressalente. Por que que ela não foi encomendada? Ah, não foi encomendada porque o menino lá, carregado do material, não encomendou, não fez a ordem de serviço. Por que que ele não fez a ordem de serviço? Por que que ele não fez o pedido lá do material? Ah, não fez porque o outro foi demitido, entrou ele no lugar, ele não recebeu o treinamento e aí ele não sabia, tinha que fazer o pedido. Ah, agora eu achei o problema. Então, o trator está quebrando porque o menino lá do início da linha não recebeu a capacitação para pedir as peças que o trator precisa. Então, se eu compro um trator novo, o que que vai acontecer? O trator novo vai continuar quebrando porque o menino não sabe que tem que fazer o pedido das peças. não sei se é uma característica, não sei se é aqui no Brasil ou lá fora também, o problema é que nós pensamos os problemas muito na superfície. Ah, troca o trator. O trator é muito fácil. O problema é que você não vai eliminar o problema, daqui a um mês o problema está batendo na tua porta novamente. Essa que é a questão. é uma decisão. o que que é uma decisão? Então, nós estamos falando de decisão. Então, uma decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa. E aí, lá no livro do professor Simões, ele coloca uma observação interessante. Ainda que você só tenha uma alternativa, há uma decisão a ser tomada. Você pode não querer essa... Não, então, não vou decidir por nada. Ele fala aqui, possuímos uma única... Mesmo quando, para solucionar um problema, possuímos uma única ação, temos as alternativas de tomar ou não essa ação. Então, até quando eu só tenho uma alternativa, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou adotar essa ação ou não vou. Normalmente, acontece quando a gente vai assistir o Netflix. Eu fico 40 minutos lá, zapeando lá atrás, acaba que eu desisto, vou dormir e não vejo nada. Então, o processo de decisão requer a existência de um conjunto de alternativas factíveis para a sua composição, em que cada decisão tem associados um ganho e uma perda. É aí que nós começamos a falar nos cenários complexos, porque não dá para você levar tudo, você quer comprar um carro novo. E aí você tem que me dizer qual é a sua... Aí você fala, bem, para mim o importante é o custo. Ok. Então, quanto mais barato for o carro, melhor. Aí você me fala também que você quer um carro confortável. Aí o problema já começou a ficar complexo, porque quanto mais barato for o carro, menos confortável ele tem de acervo. Então, você vai ter que decidir, você vai ter que definir o ponto de equilíbrio desse trade-off, até onde você aceita abrir mão do conforto para comprar um carro mais barato. E na nossa vida, isso acontece o tempo todo. O tempo todo a gente tem que trabalhar com trade-off. Até na nossa vida pessoal, quero estudar, sei lá, eu tenho que decidir entre estudar até três da manhã ou ir dormir. Se eu for dormir cedo, eu vou mal na prova. Se eu não dormir, se eu estudar até três da manhã, eu vou bem na prova. Então, o que eu quero? Eu quero descansar ou eu quero ir bem na prova? Ou eu posso achar um meio termo, ir dormir meia-noite, estudar um pouquinho, ir dormir meia-noite e ir mais ou menos na prova? Então, as nossas escolhas, a gente trabalha com trade-off a vida inteira. Não tem jeito. Ah, vou comprar uma casa, se eu comprar uma casa mais afastada do centro, eu posso comprar uma casa maior, mais confortável, mas, em compensação, vou perder mais tempo no trânsito. Se eu comprar uma casa pertinho do centro, da cidade, eu vou chegar rápido no trabalho, mas vou ter que ver uma casa menor, um apartamento menor. Então, na nossa vida, o tempo todo, a gente tem que decidir o que a gente aceita perder. perder. E é isso que é difícil, que a gente nunca quer perder nada. Então, esses exemplos que eu estou dando, para mim, eles já são difíceis. Escolher um filme no Netflix, para mim, para mim é um inferno. Eu fico mais de uma hora ali zapeando e não consigo escolher um filme. Ainda para complicar, agora tem mais de um, tem a Amazon Prime, tem. Ainda para complicar, ainda você tem vários serviços de streaming. Então, quer dizer, se para comprar um carro já é difícil, se para escolher um filme já é difícil, a gente já fica indeciso, para comprar um smartphone já é difícil, você imagina para fechar um negócio de milhões de dólares, como o professor Eder acabou de falar. Recentemente, a Marinha fechou um contrato com o consórcio alemão, um contrato de 1,6 bilhões de dólares para construir quatro navios de guerra. vocês imaginam a complexidade que é escolher um consórcio para fechar um negócio de 1,6 bilhões de dólares, são mais de 10 bilhões de reais. Então, imagina a complexidade desse estudo, mas a PO está aí para isso, para ajudar a gente. a PO pode me ajudar a escolher um filme, escolher um smartphone, escolher um carro e fechar um contrato de 1,6 bilhões de dólares. É o que eu falo, a PO é para todo mundo. Bem, e aí nós precisamos diferenciar o que é uma decisão de uma mensuração. Uma vez, um aluno perguntou assim, professor, existe problema monocritério? Eu falei, olha, problema monocritério na verdade não é um problema, porque se você só tem um critério, eu quero comprar, eu tenho ali 20 carros, quero comprar o carro mais barato, então não há decisão a ser tomada. Eu vou ver o preço de cada carro e o mais barato é o carro que eu vou comprar. Acabou. eu só vou medir o preço. Quer dizer, não há esforço cognitivo para essa tomada de decisão. Ah, eu tenho um time de basquete. Quanto mais alto o jogador, melhor. Para mim, é o único critério, é ele ser alto. Ah, ok, eu vou medir todos os candidatos, aquele que for o mais alto é o eleito. Então, não há decisão, é só uma mensuração. Agora, se eu falar assim, ah, eu quero o jogador mais alto e mais leve, aí pode ser que complique, né? Conforme o cara é mais alto, ele tende a ser mais pesado. É maior, tem a compreensão física mais larga, então ele tende a ser pesadão. então já tem um conflito aí, já é uma decisão já complexa, porque como é que ele vai ser alto e leve? O cara é alto e é pesado, né? Então, mas se só tiver um critério, é um problema de mensuração, simples. E aí, falando em decisões complexas, tomar decisões complexas, vou botar aqui uma das mais difíceis tarefas enfrentadas individualmente ou por grupos, porque normalmente, como eu falei, elas envolvem múltiplos objetivos, múltiplos critérios e normalmente esses critérios são conflitantes. As decisões, elas precisam ser tomadas cada vez mais rápidas no mundo globalizado em contextos cada vez mais complexos. Então, você precisa decidir rápido, porque senão o teu concorrente decide, fecha o negócio antes de você. E, além disso, eu ainda tenho que atender questões ambientais, trabalhistas, sociais, né? Então, quer dizer, é cada vez, está cada vez mais difícil decidir. então, não posso, nós não podemos nos dar o luxo de decidir na orelhada, de decidir, ah, eu acho que vai dar certo. Você achar errado, isso pode custar a vida da sua organização, né? Perder aquele negócio de alguns milhões de dólares e a sua organização capitular. Então, não há mais espaço para achar. Você tem que aplicar o método e ver qual é a melhor decisão a ser tomada. Ponto. Algumas decisões são feitas por parâmetros não mensuráveis quantitativamente, porém, podem ser medidas de maneira qualitativa. Então, a mesma coisa, eu vou comprar um carro que eu posso avaliar o critério design, o carro que eu acho mais bonito para mim. Aquele, eu achei o Ford Ka mais bonito que o Onix. ok. Então, eu estou avaliando o critério beleza. Que é, ah, professor, isso é subjetivo, justamente. É subjetivo mesmo, cada decisor vai ter a sua percepção. Muita gente fala assim, ah, a PO existe para acabar com a subjetividade do processo decisório. Não é nada disso. A subjetividade é inerente à decisão. Sempre que a gente decidir, por mais matemática que a gente use, essa decisão sempre será subjetiva. A questão é que a PO, ela nos ajuda a organizar o pensamento. Ela nos ajuda a estruturar essa subjetividade que é inerente à nossa condição humana. Como humano, eu sou subjetivo. Então, eu preciso de alguma coisa que me ajude a organizar o meu pensamento. e a PO é extraída. E aí, nós entramos a que eu sempre gosto de falar nesses gatilhos mentais, porque eles realmente são uma armadilha. Como esse processo cognitivo é muito penoso para o nosso cérebro, o cérebro quer rapidamente se livrar do problema. Ele quer, porque eu não sei se vocês sabem, 70% de tudo que a gente come, bebe, toda a energia que a gente ingere, 70% o cérebro queima. O cérebro é uma fornalha de energia, porque nem quando a gente está dormindo ele para. o cérebro tem um mecanismo, uma série de gatilhos mentais para que ele possa decidir rápido, sem pensar e sem gastar energia. Então, por exemplo, gatilho mental 1, escassez. Se algo é escasso, eu tenho que garantir o meu. Ele é valioso, eu tenho que pegar para mim. Tem pouca água? Eu quero água. Eu nem estou com sede, nem sei se eu vou beber ou não, mas se tem pouco, eu quero. É uma estratégia do cérebro. Tem água e, sei lá, arroz. Se é a água que está escasso, é a água que o cérebro vai escolher, sem pensar. E aí tem uma série de outros gatilhos, urgência, autoridade. Argumento de autoridade. O Papa disse que tem que rezar um Pai Nosso. Foi o Papa que disse, tem que cumprir, o Papa que disse, o Papa é representante de Deus. Tem que rezar um Pai Nosso todo dia. Não tem o que se discutir. Não há decisão a ser tomada se eu devo rezar um Pai Nosso ou não. O Papa falou, está falado. Então, o nosso cérebro, ele age, ele tem uma série de gatilhos que acionam o nosso cérebro para que ele não gaste energia na tomada de decisão. O problema é que muitas vezes o nosso cérebro ele associa que uma decisão a ser tomada ela é simples, no entanto, ela é complexa. E aí a gente toma uma decisão ruim. Então, acontece muito isso. Às vezes, você tem que decidir uma coisa ali, você decide meio em cima da perna, faz isso, pensando que seria um problema simples que não teria maiores consequências e acaba que o problema era super complexo, causa um aborrecimento terrível, porque, na verdade, você foi ludibriado pelo seu cérebro por esse fenômeno chamado Pessy Tinkin. Então, quer ver um exemplo? Olha só. Responda rápido, você. Vamos lá. Vou dar três segundos. Quantos animais de cada espécie no eco... Eu mesmo estraguei a brincadeira. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Aí, depois, outra pergunta. Deem só uma olhada. Se um bastão de beisebol mais uma bola custam juntos, R$ 1,10, e o bastão custou R$ 1,00 a mais que a bola, qual é o preço da bola? São duas perguntas. Quantos animais Moisés colocou na arca? E um bastão mais uma bola custa R$ 1,10, e o bastão custa R$ 1,00 a mais que a bola, quanto custa a bola? Então, você respondeu R$ 2,00 na primeira pergunta e R$ 0,10 na segunda. Dois animais na primeira e R$ 10,00 na segunda. Esse é o seu cérebro buscando decisões rápidas, chamadas de espécie, ou pensamento rápido, em busca de atalhos para encontrar uma solução mais depressa possível para o que você precisa. Ou seja, quando o cérebro é encurralado, quando ele tem que tomar uma decisão, ele quer se livrar o mais rápido possível dessa decisão. Ele não quer ficar ali acuado tendo que decidir. Então, lembrou e manda. quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Nenhum. Não foi Moisés, mas sim Noé que colocou os animais na arca. Se um bastão de beisebol mais uma bola custam junto R$ 1,10 e o bastão custou R$ 1,00 a mais do que a bola, qual é o preço da bola? R$ 0,05 e não R$ 0,10. porque se o bastão custa R$ 1,00 a mais, então é porque isso aqui é um probleminha simples que a gente aprende no ensino fundamental. Eu quero saber o preço, eu não sei, posso dizer que o bastão custa R$ x e a bola custa R$ y. Aí ele disse que juntos eles custam R$ 1,10, então x mais y é R$ 1,10. E ele disse que o bastão custa R$ 1,00 a mais, então o x é igual a y mais 1, R$ 1,00 a mais da bola. Um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. então se eu substituir ali esse y mais 1 no lugar do x, então vai ficar o quê? y mais 1 mais y igual a 1,10. Então 2y mais 1 igual a 1,10. 2y, esse 1 vai para cá negativo, então vai ficar R$ 0,10. E aí y é igual a R$ 0,10 dividido por 2 e vai dar R$ 0,05. É o valor da bola. R$ 0,05. Agora, quem disse que o cérebro quer parar para fazer essa conta? Ele quer. Ele embrula e manda. Ah, é 1 a mais? Então a bola é R$ 0,10. e custa 1 e junto custa 1,10, então é porque a bola é 10. Não é nada disso. Não está errado. Bem, então, para não cair nessas armadilhas do fast thinking, do pensamento rápido, eu tenho que trabalhar com enfoque sistêmico. Eu tenho que pensar nos problemas em profundidade, entender de que maneira as partes se interrelacionam, qual é a entrada e qual é a saída do meu sistema, o que o meu sistema foi feito para fazer. Então, eu tenho que identificar a missão, a definição, a missão ou a realidade do sistema. Eu tenho que entender como os elementos do sistema interagem. e, no final, é o que eu falei, a matemática é o menor dos problemas, porque ela vem no final. No final, eu utilizo o modelo para auxiliar na tomada de decisão. Então, primeiro, eu tenho que identificar para que aquele sistema existe. Ele foi feito para fazer o quê? Qual é o problema que eu tenho que resolver? depois eu tenho que entender como as partes se interrelacionam, porque também não adianta resolver um probleminha aqui e gerar outro problema lá na frente. E aí, por último, eu vou utilizar um modelo, que são esses modelos que nós estamos trabalhando. Então, a gente começa a falar em decisão multicritério, que são os métodos que dão conta de resolver esses problemas. Então, para eu ter um problema multicritério, eles têm quais são as características desse tipo de problema. Então, primeiro, que eles têm que possuir múltiplos critérios, como eu falei para vocês. Não existe problema monocritério, porque se for monocritério, é uma mensuração, não é um problema. Então, possui múltiplos critérios. normalmente, eles apresentam critérios conflitantes. Ou seja, você ganha num critério, mas perde no outro. E apresentam diferentes unidades de medida para os critérios. Isso também é um problema. Eu coloco lá, vou comprar um carro. Quais são os critérios relevantes? o preço do carro e a mala, por exemplo. Aí, o preço do carro é em reais, a mala do carro é em litros. Como é que eu vou comparar reais com litros? Estou comparando dois critérios que têm unidades de medida diferentes. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu comparo laranja com abacaxi? Tem como fazer, mas vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. E aí, esses modelos, que são vários modelos, há uma enormidade, só da família Electro são mais de 20, só da família Prometê são mais de 20. Eles resolvem esse tipo de problema. Eu tenho vários critérios, critério 1, critério 2, N critérios. E aí, eu vou avaliar as alternativas. Eu vou avaliar alternativa 1 segundo esses cinco critérios, alternativa 2 segundo esses cinco critérios, alternativa 3 segundo esses cinco critérios, e a 4 segundo esses cinco critérios. Embora essa estrutura hierárquica dessa figura seja mais comum, seja mais usual, nós observarmos essa estrutura no método HP, método Analytica Hierarchic Process, na verdade, essa estrutura é comum a praticamente todos os métodos de multiscritério, porque todos os métodos querem isso, eles vão pegar N critérios, N alternativas, para escolher uma determinada alternativa. Então, dessas alternativas, eu vou escolher aquela que me for a mais favorável para resolver o meu problema, para tomar a minha decisão. Então, vamos lá. E a gente começa a... Então, depois desse papo todo, a gente precisa começar. Então, tá bom, já entendi o que é um problema complexo, já entendi que o cérebro quer tomar decisões rápidas para não gastar energia, já entendi o que são critérios conflitantes, tá bom, agora a gente precisa começar a modelar essa história matematicamente. Então, vamos lá. Então, no nosso problema, nós teremos N alternativas, não tenho lá, X1, X2, X1, e Q critérios. Essas N alternativas e esses Q critérios vai gerar o que a gente chama matriz de decisão. Esse nome, ele muda um pouco dependendo do método, mas no frigiro isólogo é tudo a mesma coisa, é tudo matriz de decisão. Mas o Bernard Rouat, quando escreveu o método Electro, chama de matriz de performance, o professor Adiel, quando usa o método Fitra e Dó, chama de matriz de consequências, o método HP chama de matriz de decisão, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Eu tenho N alternativas e Q critérios, e é uma matriz que vai ter, e aí essa matriz vai ter um R e J associado, cada alternativa para cada critério, eu vou ter aí um valor R e J que vai gerar essa matriz aqui. Aí você fala, pô, acabou, acabou a minha tarde, já veio, pô, já veio esse gordo maluco encher o meu saco, um monte de letras voando para tudo que é lado, ferrou, não vou conseguir mais entender. Não, não é nada disso. É muito tranquilo de entender, vamos entender. Olha só, aqui, por exemplo, recentemente, nós aprovamos um artigo lá no Convibra, acho que o Igor está até aí, junto com o Igor, acho que o Igor está aí, acho que tive a impressão que ele estava entrando aí na live. Estou aqui, professor. Não está aí? Então, pois é. Então, nós escrevemos esse artigo que foi apresentado lá, inclusive, o Luiz Paulo Fávero é um dos autores. e aí o problema aí você vê o título, você se assusta, você fala, pô, isso aí deve ser um negócio da NASA. Você lê o título, aplicação do método híbrido HP Tops 2N para seleção de um helicóptero de ataque para marido. Pô, isso aí o cara tem que ser da NASA, maluco, para escrever isso aí. Uma pessoa normal não é capaz de escrever isso. não é possível. Eu me recuso a entender isso aí. Não dá. Sem chance. Mas não é nada disso, olha só. Não tem nada de mais. Essa matriz de decisão, que eu falei no slide anterior, é essa matriz aqui. Eu tenho lá as alternativas aqui. Eu tenho aqui as alternativas que ele falou N alternativas. Então, eu tenho aqui A1 é o helicóptero de ataque, A2 é o helicóptero Mike I-35. O Weipers... Oi? Acho que não é nem isso que me assustaria. O que me assustaria é ver que tem oito pessoas que escreveram o artigo, dentre eles o professor Luiz Paulo Favre, que precisou de oito pessoas para escrever o artigo. aí eu ia ficar... Não, rapaz, deixa quieto. Aí tu está tumultuando o meu serviço. Eu estou querendo convencer o pessoal que é simples. Vem, vem comigo, vamos fazer. Aí tu me solta mais, aí tu me arrebenta. É só para... É só para assustar. Por nada não. A live acabou, gente. Eu estou indo embora depois dessa do Tiago. Aí tu está jogando contra o Tiago. Eu estou querendo conhecer o pessoal que é molezinha. Então, aqui eu tenho a alternativa 4, 5 e 6. Então, está lá as seis alternativas. E aqui são os critérios. Critério 1, critério 2, critério 3, critério 4, critério 5, critério 6 e critério 7. Aí. Essa é a nossa matriz de decisão. Seis alternativas e sete critérios. aí observam o seguinte, que realmente os critérios eles tendem a conflitar, né? Por exemplo, se eu olhar aqui, a Marinha me disse que a carga útil do helicóptero, a carga que ele carrega, é um critério relevante. Ao mesmo tempo, o fuzileiro lá me disse que o alcance do helicóptero é importante. é claro, né? Brasil, um país de dimensões continentais, é claro que o alcance da aeronave é absolutamente relevante. Mas você observa o seguinte, que a aeronave, aqui o Katran, que é russo, né? Que tem, que leva mais carga, é o que tem, é um dos que tem, né? O menor alcance. ou seja, se ele carrega mais peso, ele voa menos, né? Aí eu tenho que decidir o que é mais importante para mim, levar carga ou ir longe, né? É um problema complexo. É difícil decisão mesmo. Então, nessa matriz, aí você entende, né? Quando você vê um exemplo numérico, fala, ah, entendi o que são critérios conflitantes, ah, entendi que é um problema complexo, entendi que é a matriz de decisão, né? O Bob Esponja ficou lá desesperado, mas, tranquilo. Ah, é isso que é uma matriz de decisão? Ah, beleza, entendi. Exatamente, né? Aqui, ao invés de ser helicóptero, pode ser estagiário, para eu escolher, né? Maria, José, João, Carlos, né? E aqui no critério pode ser domínio de inglês, domínio de Excel, né? Redação, iniciativa, né? Bem, aí vem a escolha do método, aí é outra novela, né? Então, nós temos aí dezenas e dezenas de modelos diferentes, cada modelo específico com determinado tipo de problema, né? e aí, é por isso que eu falo, né? P.O. é um assunto que a gente vai morrer estudando e nunca vai ver tudo, porque não dá, né? São tantos modelos, então, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender coisas novas, né? Então, modelo, você, ah, qual o modelo que eu vou usar? Poxa, tudo tem lá. Tem o Topsis, que a gente vai ver a partir de sábado, Topsis, tem o AHP, né? Que é um dos mais utilizados do mundo, um dos mais, não, ou mais utilizado, né? Tem o Sapevo, Sapevo M, tem o Thor, o Prometê, só dentro do Prometê tem quantos métodos, Miguel? Fala aí. 20 quantos? Tinha 20 e pouco, até a última vez que eu ouvi, tinha 20, 23, se eu não me engano. O Electro são quantos, Zico, dentro do Electro? O Electro são 22 e o 23º é o Mor, que a gente está propondo agora. Só dentro do método do Electro são 23, são 22, mais nosso grupo de pesquisa está propondo aí a 23ª modalidade do Electro. Dentro do Prometê são mais 20 e pouco, acho que são 21, que o Miguel falou. Então, quer dizer, olha quantos modelos, aí tem os métodos ordinais, de Borda, Condorcet e Copeland, tem os métodos ordinais, que são três, Borda, Borda, Condorcet, Condorcet e Copeland, e por aí vai. E não acaba, não. Isso aqui são só alguns exemplos. E aí eu vou ter que escolher um para resolver o meu problema. no final, eu vou ter que analisar o meu problema, analisar a massa de dados que eu tenho, quem são os decisores, e no final, opa, vou usar o Sapevo. Vou usar o Sapevo N. Está resolvido o meu problema. Então, existe toda uma taxonomia que eu tenho que seguir aqui nesse funil, até chegar lá embaixo e sair um método que vai resolver o meu problema. Mas isso aí é papo para um outro encontro. E aí, o que acontece? Muitos modelos, principalmente os métodos de agregação, os modelos que agregam, eu preciso normalizar a matriz de decisão. Então, eu tenho lá uma matriz, três critérios, três alternativas, seja lá o que for. E aí, eu preciso usar um desses quatro procedimentos de normalização. São essas quatro fórmulas aí. Bem, aí você pensa, mas por que eu tenho que normalizar? De onde esse professor tirou esse diabo dessas quatro equações para eu poder normalizar? Vamos entender por quê. Vamos voltar lá para a nossa tabelinha do helicóptero. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu tenho lá. A carga que ele leva, por exemplo, eu tenho velocidade máxima em quilômetros por hora e carga útil em quilos. como é que eu vou comparar quilômetro por hora com quilos? Se são unidades diferentes. Quem é o melhor helicóptero? Por exemplo, o Viper. Aonde que ele é melhor? Porque ele alcança velocidade de 370 ou porque ele leva 2.615 quilos? Aonde que o desempenho dele é melhor? Eu não consigo saber. Não dá para saber. Por que que não dá? Porque as unidades são diferentes. Aonde que ele é melhor? 370 2.615 porque ele leva 650 munições ou porque ele leva 76 foguetes? Eu não consigo saber. Mas se eu normalizar essa matriz, eu vou conseguir saber. Por quê? Porque quando eu normalizo a matriz, toda a matriz fica adimensional. Engraçado que eu fiz isso por anos. Vamos normalizar a matriz. e não sabia por que que estava normalizando. Engraçado que a gente fica meio constrangido, a gente fica meio acanhado para perguntar. Eu não tinha coragem de perguntar. Não tinha nem abertura para perguntar para o professor. Se eu perguntasse o professor, tomamos uma raquetada na lata. Ah, professor, mas por que não entendia a normalização? Pô, tomaram uma panchada no meio do pé da orelha que ia ficar até bobo. então eu normalizava e pau na máquina e vida que segue. Mas aí depois a gente vai estudando, vai ficando mais maduro. Aí eu fui entendendo. Ah, é simples, não tem mistério nenhum. Eu normalizo a matriz toda para ela ficar dimensional e eu poder comparar critérios diferentes. É só isso, não tem mistério nenhum. Que nem o constante de variação, por exemplo, a gente tem o desvio padrão que tem unidade de medida diferente, você não consegue comparar duas coisas, e aí você tira a média que tem a mesma unidade e corta, vira dimensional, aí dá para comparar. Exatamente. É para isso. É para isso que a gente normaliza a matriz de decisão. Então, vamos lá. Então, vamos colocar a mão na massa, porque eu já falei muito, e quando eu falo muito, eu não gosto. Eu gosto que vocês efetivamente coloquem a mão na massa, resolvam os exercícios. Então, quem não pegou caderno, lápis, caneta, pega lá, porque você vai precisar anotar agora. A gente vai fazer um exercício agora prático aqui. E aí, depois, o Thiago vai entrar. E só lembrando que todas as aulas são assim, Todas as aulas têm mão na massa, e tem também a prática no software. Tem mão na massa e prática no software. Todas as aulas eu faço o exercício na mão, mostro os cálculos, porque também não adianta você saber só apertar o botão. Você tem que ver de onde aqueles cálculos foram realizados. Eu vou fazendo passo a passo e aí, depois, o Thiago entra usando o R. Então, a ideia é essa. Beleza. vamos torcer para o meu roteador do celular durar aqui, porque acabou a luz aqui. Acabou a luz, é. Eu estou no escuro aqui. Estou roteando pelo celular. Espero que a gente consiga fazer. Vamos ver. Caramba, que sufoco, rapaz. Pois é, choveu para caceta aqui. Bem, então, vamos lá. Aproveitando, o pessoal está pegando o material, Thiago, manda o link aí, o link das inscrições já estão abertas para a terceira turma. Manda aí no chat o link da terceira turma. Opa, vou mandar aqui. E três pessoas já se inscreveram. Hã? Três pessoas já se inscreveram. Se alguém tiver com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, já aproveita e pergunta logo. então vamos lá. Então, o exercício é montar uma matriz de decisão e normalizá-la de acordo com um dos quatro critérios, um dos quatro procedimentos. O que eu vou fazer? Eu vou normalizar de acordo com o procedimento três, por exemplo, que é o procedimento utilizado no método analítico e hierarquipróxico. que é o A e J dividido pelo somatório de A e J. E depois o Tiago vai mostrar no R a normalização dos quatro procedimentos no R. Aí você fala, caramba, eu não vou nunca entender isso aí, rapaz. Peraí, pelo amor de Deus. Não, vai sim. Vai entender. Vamos lá. Então, vamos dar um exemplo. Então, nosso problema é... Nosso problema... Professor, só dando as boas-vindas ao Fábio, ao Paulo e ao Rafael que se inscreveram. Não sei se eles estão aqui, todos eles, mas sejam muito bem-vindos aí. Muito legal. Obrigado pelo prestígio do nosso trabalho. Então, o meu problema é comprar um smartphone. então eu começo a estruturar o meu problema. Bem, como eu trabalho, como eu ganho pouco, então o custo é um critério. como eu trabalho longe e não tenho onde recarregar, então a bateria também é um critério. A duração em horas dentro da bateria. E aí, eu trabalho com manutenção, preciso tirar foto dos reparos. Então, a nitidez da câmera em megapixel também é um critério. Megapixel. Ok. Aí eu vou olhar, vou pesquisar no mercado quais são os telefones disponíveis. E aí, por exemplo, eu chego lá no iPhone, no Samsung e no LG, por exemplo. Cheguei nesses três. Ok. Então, aí agora nós vamos fazer a matriz de decisão. E é o que eu falei, foi um exemplo lá dos helicópteros do artigo que nós fizemos lá com o professor Fábio. Então, a matriz de decisão. eu vou colocar lá, nas linhas, eu vou colocar as alternativas, iPhone, Samsung, LG. E aqui, e aqui eu vou colocar custo, bateria, a duração da bateria, e a câmera. Aí eu vou fazer uma pesquisa lá do mercado, né? Aí eu vou chegar lá, iPhone, 7 mil, aqui Samsung, 4 mil, LG, 3 mil. Fiz uma pesquisa, coletei os dados, tenho lá, bateria, sei lá, dura 12 horas, Samsung, 20 horas, e aqui, 15 horas. A câmera, estou chutando, tá, então, vamos supor aqui, sei lá, 30 megapixels, 10 megapixels, e 5 megapixels. Pronto. Então, tenho lá, preenchi, coloquei os dados na minha matriz de decisão. A partir desses dados, eu vou utilizar algum método que vai me dizer qual é o melhor telefone que eu tenho que comprar. Quer dizer, isso que eu falo, isso não é uma análise de dados, né? Isso é uma análise de dados, eu pego uma massa de dados, formo uma matriz, aplico o método, saio com uma solução. Então, análise de dados já existe, ó, há muitos anos, não é novidade, não é uma coisa que surgiu agora, data análise, isso aí é mais velho que a minha avó, é que o pessoal gosta de dar um nome bonitinho, um nome bacana, tudo bem, é data análise mesmo, ok, mas, né? Mas é uma análise de dados, estou pegando os dados que estão lá disponíveis, fazendo uma análise. bem, então vamos normalizar, Então, nosso exercício era montar uma matriz e aí normalizar. E aí eu vou escolher o procedimento 3. O procedimento 3, o valor normalizado, R e J, é igual a A e J, dividido pelo somatório do A e J, da coluna, né? Em cada coluna. Eu vou deixar o custo por último de propósito, tem um detalhe no custo. Então, aqui, por exemplo, a bateria. Deixa eu fazê-la aqui. Bateria. Quando chegar no custo, eu vou fazer uma observação, tem uma pegadinha no custo. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui. Então, eu tenho aqui, bateria. Então, quando eu coloco lá o R, R, 1, 2, é esse 12 aqui, quer dizer que ele está na primeira linha, é o 1, e o 2 já na segunda coluna. R, 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Como é que eu vou calcular o R, 1, 2? Vai ser o 12, que é que está ocupando ali aquela célula, dividido pelo somatório de todo mundo daquela coluna. Então, embaixo vai ficar o quê? 12, mais 20, mais 15. Então, vai ficar 12 dividido o quê? 32, 42, 47. Vai dar aproximadamente quanto? Faz a quanta para mim, O que vai dar? 12 por 47, 0, 26, aproximadamente. Depois, eu vou calcular o R, 2, 2. O que é o R, 2, 2? É o 20, está na segunda linha e segunda coluna. Então, vai ser o 20 dividido pelo somatório da coluna toda. Então, novamente, vai dar 47. 20 por 47 vai dar quanto? 0, 43. E, por último, vai ser o R de onde? Da terceira linha à segunda coluna. É o 15. Vai ser 15 dividido pelo somatório dos três. que é 47. 0, 3, 2, professor. 0, 3, 2. 0, 3, 2. Pronto. Normalizei essa coluna toda. Agora, eu vou para a câmera. Agora, eu vou aqui para a câmera. eu vou normalizar todo mundo aqui da câmera. Ih, acabou minha luz também. eu vou ver se vai dar para a gente seguir. sério? Caramba, o celular também. Lá ficou o comandante e acabou a luz também. vamos ver se vai. Vamos ver se vai. vamos lá. Vamos ver se vai dar para a gente seguir. Então, agora, eu vou pegar a câmera. Vai ser o R, o quê? Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, 1, 2, 3, terceira coluna. é o R com 3. Vai ser igual a 30 sobre 30 mais 10 mais 0,67. Então, vai dar 30 sobre 45. 0,67, professor. 0,67. Depois vai ser o R, segunda linha, terceira coluna. Então, vai ser 10 sobre 45. Vai dar quanto? 0,22. 0,22. 0,22. Depois vai ser o R, terceira linha, terceira coluna. 5 sobre 45. Vai dar quanto? 0,11. 0,11. 0,11. 1,9, 0,11. Beleza. Só faltou o custo. Por que que eu deixei o custo por último? Deixei o custo por último pelo seguinte. Deixa eu dar um print aqui nessa matriz. E aqui o tempo está virando também. Vai dar uma... Vai cair uma tempestade. Olha que eu estou longe. manda aqui para o Nordeste, está precisando, viu? Rapaz, vou lá fora, dar uma sobradinha para ver se vai para aí. Espera aí, vamos voltar aqui. anotou tudo aí, Igor? Esqueci de anotar. Não, senhor, não tem, não. Não? Mas eu dei o print aqui. Na tela toda? Eu dei o print na tela. Ah, deu? Então, beleza. Bem, aí o custo, a gente tem que tomar um cuidado adicional. Por quê? Porque o custo é o seguinte. O custo, quanto maior, ele é pior. Né? A bateria, quanto maior, melhor. Por exemplo, a melhor bateria é de 20 horas. A câmera, quanto maior, melhor. A câmera de 30 é a melhor. Se eu não falar nada para o algoritmo, ele vai considerar que o custo de 7 mil é o melhor. E quanto maior, melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de rodar qualquer algoritmo, eu vou pegar os três custos e vou inverter. Vou colocar 1 sobre 7 mil. Primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte. Trabalhar na casa de milhar. Trabalhar na casa de milhar. Então, o custo, eu posso dizer que eu tenho 7 milhares, 4 milhares e 3 milhares. Porque aí eu mantenho a proporcionalidade. Né? Eu não preciso ficar trabalhando com 7 mil, 4 mil e 3 mil. Posso mudar para a casa de milhar. Aí, além disso, e além disso, 3, 4 e 7, se eu não falar nada para o algoritmo, ele vai considerar que o 7 é o melhor celular. E não é verdade. 7 é o pior, porque é o mais caro. Então, eu tenho que inverter. Aqui eu coloco 1 sétimo, aqui eu coloco 1 quarto, e aqui eu coloco 1 terço. Então, o celular que estava antes sendo o melhor, por custar 7 mil, eu fiz uma jogada aritmética que agora ele passou a ser o pior. Ele passou a ser o pior valor, o valor mais baixo. porque 1 sétimo é menor do que 1 quarto e é menor do que 1 terço. Aí, são esses aqui que eu vou normalizar. Então, o R11 vai ficar 1 sétimo dividido por 1 sétimo mais 1 quarto mais 1 terço. Então, vai dar quanto? Vamos lá. Tem que fazer aqui, professor. Acabou a bateria da minha calculadora, estou fazendo o celular aqui. 0,143 dividido por 0,143 mais 1 quarto que é 0,25 mais 1 terço que é 0,33. Vai dar 0,143 sobre 1,4,3 mais 25 mais 3,3 0,723 1,4,3 dividido 7,2,3 vai dar 0,198 0,198 0,198 0,2 quase 0,198 0,2 0,20 0,198 aí o R 1 quarto é o R21 vai ser o que? vai ser 1 quarto dividido por 0,723 1 quarto é 0,25 dividido por 0,723 dá 0,35 0,35 0,35 0,35 e aí por último o R31 que vai ser 1 terço que é 0,33 dividido por 0,723 vê aí quanto é que vai dar 0,46 0,46 0,46 Justamente por isso que eu fiz essa jogada. Observa o seguinte, que o celular, que era o mais caro, que custava R$ 7 mil, olha só, ele ficou com o menor número decimal, ele ficou com 20% de peso. Deu R$ 20,35. E o LG, que é o mais barato, que custava R$ 3 mil, olha o peso dele, 46%. Ficou com o maior peso. Então, eu fiz uma jogada aritmética de tal maneira que o celular mais caro ficou com o menor peso. E o mais barato ficou com o maior peso. Porque o custo, ele inverte. Quanto maior o custo, pior. Diferente da bateria e da câmera. A bateria e a câmera, tudo bem. Quanto maior, melhor. Mas o custo, não. Por isso que eu tive que fazer essa jogada aritmética. Entendi, professor. Entendi esse jogado. Entendeu? Poderia colocar valores negativos na matriz de decisão? Poderia. Ou não? Poderia. Poderia, sim. Poderia também. Poderia. Entendi. Se eu inverter também, menos R$ 7 mil, menos R$ 4 mil e menos R$ 3 mil, o menos R$ 7 mil é pior do que o menos R$ 3 mil. Pode ser negativo também. Mas aí não quebraria a regra da normalização, que é entre 0 e 1? Não, veja bem. Olha, a normalização. Quando a gente fala em normalização, essas quatro normalizações dos métodos multicritério, não tem nada a ver com a normalização lá da estatística. Embora seja o mesmo nome, na verdade, são duas observações que eu tenho que fazer. Isso eu já tinha esquecido de falar, foi importante ter perguntado. A normalização... Na verdade, a da estatística é padronização, não é? É. Essa normalização que a gente faz aqui não tem nada a ver com a normalização da estatística, embora tenha o mesmo nome. Mas essa sua pergunta foi muito boa, foi sensacional. Só que, observa, se eu colocar todo mundo negativo, vai continuar entre 0 e 1, porque eu vou ficar com menos R$ 7 mil dividido por menos... Vai dar 7 com 4, 11, 14. Menos R$ 7 mil dividido por menos R$ 14 mil. Vai dar positivo. Na hora que eu fizer a normalização, dá positivo, não vai dar negativo. Vai ficar negativo aqui na matriz de decisão original, mas depois vai... Quando eu normalizar, o menos vai sumir. Professor, mas aí vai ficar positivo, mas o maior valor vai ficar sendo o maior valor também. Então, nesse caso específico, para essa normalização, como pega o somatório de todos, eu acho que tem que ser do jeito que o senhor fez mesmo, de inverter. É. Elevado a menos 1. É. Cada problema é um problema, né? A gente tem que analisar se o critério é monotônico de custos e é de benefício, né? Cada problema... Cada problema é um problema. Então, aqui, ó. Então, vou botar aqui o Samsung. E aqui o LG. Aí, no fim das contas, vamos colocar aqui, ó. Custo. Bateria. E câmera. Então, aqui, o custo eu já normalizei, né? Então, deu 0,20, 0,35 e 0,46. A bateria, quanto que deu, Igor? Fala aí pra vocês. 0,26. 0,26. 0,43. 0,33. 0,33. A câmera. 0,67. 0,67. 0,22. 2,2. 0,11. 0,11. Pronto. Então, aqui eu tenho a matriz de decisão normalizada. Matriz de decisão normalizada. Normalizada. Então, repetindo, pra que que eu normalizei? Eu normalizei porque eu não posso trabalhar com unidades de medidas diferentes, né? Reais, horas e megapixels. Então, eu normalizei tudo. Agora, eu consigo comparar. Eu olhava aqui, eu não sabia onde que o Samsung era melhor. Se era no custo, na bateria ou na câmera. Agora, eu olho aqui, ó. A matriz normalizada. Eu consigo identificar, ó. 0,35. 0,43. 0,22. Aonde que ele é melhor? 0,43. Aqui, na original, eu não consigo, né? Eu tenho lá 3 mil reais, 15 horas e 5 megapixels. Onde que ele é melhor? Eu não consigo. Tudo bem que esse problema é simples, eu até consigo, só de olhar, né? Mas, se você tiver um problema igual aquele do helicóptero que eu mostrei, você não consegue, no olho, saber aonde que aquela alternativa tem o melhor desempenho. Em qual critério? Depois que você normaliza, você consegue, né? Você vê aqui que o iPhone, aonde é o melhor desempenho dele? Ó, 0,20, 0,26, 0,67. O melhor desempenho dele é na câmera. Samsung é onde? Cada alternativa, cada alternativa tem um ponto onde ela é a melhor, né? Mas, essa é a dificuldade. É isso que... Aí vai depender dos pesos, né? O que é mais importante para você, né? Exatamente. É esse trade-off que é difícil de resolver, né? Porque cada um eu coloquei de propósito. Eu coloquei o iPhone com a câmera excelente, coloquei o Samsung com mais bateria e coloquei o LG mais barato. Você vai ter que decidir. E agora? O que para você é prioridade? A câmera, o custo ou a bateria? É esse trade-off que é difícil de resolver. E é para isso que os métodos existem. O HP, o Top 6, o Sapevo. É justamente para tentar achar uma solução entre esses trade-offs. E é o método que nós vamos começar a aprender no próximo sábado. Um dos métodos, né? Um dos vários métodos. Então... Ih, Melo... Acabou e voltou. Então, os métodos, eles ajudam... É o que eu falei, né? O método, ele não vai acabar com a subjetividade do processo decisório. Porque eu vou ter que dizer o que que para mim é mais importante. Se é o custo, a bateria e a câmera. E aí, isso é importante para mim. Se for para o Pedro, já é outro problema. Então, ele ajuda, esses métodos ajudam nesse processo de estruturação. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês os quatro tipos de normalizações. Peguei uma delas, que é a utilizada do método AHP e fiz na mão a matriz de decisão toda. E agora, então, a gente vai colocar a mão na massa. O Tiago... O Tiago está aí ainda? Boa. Eu estou aqui, mestre. Eu estou roteando aqui pelo celular. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vamos ver se vai dar certo. E a gente marca... Posso compartilhar aqui, minha tela? Espera aí. Deixa eu tirar aqui a minha. Beleza. Vai lá. Então, agora... Vou compartilhar aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. O Tiago vai mostrar essas quatro normalizações que eu mostrei, só que resolvendo no R. Ele vai normalizar uma matriz de decisão. Pode ser até a mesma. Você tem que me habilitar aqui, mestre. É, eu te botei como cor-host. Senão eu não consigo. É, mas... O cor-host não necessariamente pode compartilhar o... Então tá. Agora foi. Beleza. Agora foi. É... Deixa eu ver aqui. Beleza. Então tá bom. Então vocês estão vendo aqui minha tela, pessoal? Pô, tu já até pegou os valores que eu botei, pô. Não, não. Só que eu fiz aquele exemplo, né? Aquele exemplo que você me passou. Mas eu posso botar quais são os valores. Fala aí. o que eu faço aqui. Pera aí. Na verdade, aí são três, né? É, são três. Aí são três. Você quer que eu faça com três ou quer que eu faça com quatro aqui? Vamos fazer o que o pessoal vê, né? O teu exemplo é melhor. Eu acho que fica mais didático. Fala aí. Você botou iPhone, Samsung e LG? iPhone e Samsung. Calma aí, rapidinho. iPhone, Samsung e LG. Calma aí, deixa eu só mudar fazer as alterações aqui. Calma aí. Aqui vai ser três linhas. Três e três. Três colunas. Beleza. Calma aí. Só tem que mudar aqui isso aqui. Tá. Vamos lá. E quais são os valores aí? iPhone. Tem que ser na linha, tá? Por favor. Fala aí, Igor. Tu anotou aí? Eu anotei só custo e câmera. A bateria eu não lembro, não. Tem aqui, Tiago. Eu tenho aqui. Manda aí, por favor. Sete mil, doze e trinta. Doze e trinta. Quatro mil, vinte e dez. Quatro mil, vinte e dez. Três mil, quinze e cinco. Bingo. Opa, binguei aqui. Quinze mil. É três mil, quinze e cinco? Correto. Boa. Então, bora lá. Eu vou ter que fazer algumas adaptações aqui. Mas aí a gente vai adaptando. Vamos lá. Então, pessoal. Primeiramente, né? O que é essa coisa azul aqui que vocês estão vendo? Essa coisa azul aqui que vocês estão vendo no RStudio, né? Apresentados aí, para quem não conhece. O RStudio, ele é uma IDE, né? O que é uma IDE? A IDE, ela potencializa, né? Uma linguagem de programação, seja ela qualquer, né? O RStudio, ele é uma das mais utilizadas para o R, tá? Mas ele compila, pô, muitas linguagens, né? Inclusive, você consegue rodar Python dentro do RStudio também, tá? Tem como fazer, tá? Então, a RStudio, ela potencializa no sentido de... Ela te coloca point-click, né? Você consegue instalar pacotes, né? Point-click, você consegue ver janelas gráficas que a própria linguagem, né? Compilada ali no prompt dela, ela não te permite, né? À medida que você tem objetos dentro da memória, seja vetores, data frames ou listas, né? Ela vai fazendo autocomplete, né? Quando você vai digitando o nome, ele vai reconhecendo e vai completando para você, que também facilita demais, né? Algumas outras brincadeiras também, por exemplo, que tem no Notepad++, né? Você pode selecionar mais de uma linha aqui, ó, para ir brincando. Você pode, ó, tá vendo? Então, você consegue fazer uma codificação muito mais interessante, né? Muito mais otimizada, tá? E não só isso também, você tem algumas coisas aqui que você pode conectar bancos, enfim, tem uma série de coisas. Você pode importar banco point-click, né? E setar o diretório point-click, tem uma série de coisas desse sentido, tá? Então, basicamente, aqui é o teu bloco de notas, onde você vai digitar o seu código, tá? Aqui é onde você vai compilar o seu código, por exemplo, se eu der Ctrl Enter, ou vir aqui em run, ele vai compilar aqui embaixo e vai me mostrar, né? Qual o resultado do output do código que eu comandei aqui em cima, tá? E aqui no canto superior à direita é onde vão ficar os seus objetos, ou seja, pode ser, você bota um data frame aqui lá do Excel, né? O que é um data frame? É um conjunto de linhas e colunas, né? Que é o que a gente está acostumado com uma planilha Excel, por exemplo, né? Então, ele vai aparecer aqui para você, o nomezinho dele aqui, você pode clicar e ele vai abrir para você, né? Aqui embaixo é onde, eventualmente, a gente vai fazer gráficos, e aí pode aparecer aqui os gráficos, ou aqui na aba Viewer, tá? E assim por diante. E também aqui o Help, bem interessante também, né? Por exemplo, se eu quiser algum tipo de função, eu dou uma interrogação, chamo a função, e ele vai me direcionar aqui exatamente ao repositório, e ele vai te explicando o que faz com cada coisa e tudo mais, quais são as funções que tem dentro do pacote, ele já te dá esse V0, que é muito legal, né? Para quem ainda não está habituado com a linguagem, isso é muito interessante. E à medida que eu vou rodando, vai aparecendo vermelhinho aqui, ó, e aí você pode ver se ele ainda está rodando, tá? Então, basicamente, é isso, né? Devidamente apresentados. Aqui você tem as abas, né? Eu não costumo estabelecer projetos, mas se vocês quiserem criar projetos, vocês podem criar também, e aí ele já vai setar o diretório automaticamente, tá? Aqui, como a gente não vai carregar nada, né? A gente só vai trabalhar com... Na verdade, a gente vai carregar pacote, né? Mas a gente não vai utilizar nada aqui externamente, a gente não vai imputar um banco de dados, por exemplo, aqui, importar um banco de dados para o R, né? A gente vai criar ele dentro aqui do R, né? Então, o que eu preciso para utilizar, por exemplo, pesquisa operacional aqui dentro do R? Eu preciso de bibliotecas, né? Por quê? Porque o R, quando você baixa, ele é bem mais enxuto, né? Ele vem com muita coisa de código já pronto dentro dele, contudo, não são suficientes para resolver todos os problemas que a gente tem. Então, eventualmente, a gente tem que chamar bibliotecas, né? O que são bibliotecas? Bibliotecas são funções, né? Conjunto de funções que resolvem determinados problemas, né? Que os usuários precisaram resolver, ou na medicina, ou em finanças, ou em qualquer área, né? E aí, eles precisavam utilizar isso frequentemente, né? E aí fazia muito sentido eles fazerem o quê? Empacotar, né? Essas funções, essas soluções que resolvem determinados problemas e elas chamam essa função quando elas querem utilizar. Então, quando eu vou utilizar um pacote lá para a medicina, eu vou carregar uma biblioteca lá de medicina e vai ter um conjunto de funções que vão resolver o meu problema lá, tá? Aqui, a gente tem uma biblioteca chamada Carrot, tá? E esse Carrot aqui, ele é muito utilizado para a parte de modelagem estatística, tá? De muitos modelos saem daqui do Carrot, né? E ele te dá uma possibilidade bastante grande de você trabalhar com normalizações, né? Porque, exatamente o que o professor Marcos Santos falou aí, né? Expôs aí brilhantemente, né? A gente não consegue comparar unidades distintas, né? Quilômetro com quilo, por exemplo, que foi o exemplo aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que normalizar, né? E achar uma forma de comparar banana com maçã. Então, a gente vai trabalhar com normalizações. E aí, o Carrot vai facilitar isso, tá? E dentro da base também tem o Scale, né? Que a gente vai ver, né? Mas vamos devagar aqui. Olha só. Então, eu estou entrando aqui. Como é que eu faço para criar aquela matriz de decisão que o professor ensinou agora, né? Primeiro, eu tenho que entrar aqui com os vetores, né? Então, eu tenho aqui, ó. O iPhone, vou entrar 7.012.30, né? Lembrando aqui que eram as variáveis, né? No caso, o custo. O custo, a bateria e a câmera, né? Então, basicamente é isso. Custo, bateria e câmera, né? Do iPhone, custo, bateria e câmera do Samsung, custo, bateria e câmera do LG, tá? Então, eu tenho que comandar um Czinho aqui. O que é esse Czinho aqui quer dizer? Concatenate, né? Então, eu vou concatenar. Quando eu tenho mais uma observação, e eu quero colocar isso dentro de um vetor, né? Que vão ter várias entradas. Aqui são três, né? Eu tenho que concatenar eles. Então, eu tenho que usar esse Czinho aqui para dar de entrada. E aqui eu vou salvar no objeto, que eu estou denominando linha iPhone, tá? Mas poderia ser qualquer coisa aqui, tá? Primeiro aqui, eu tenho que carregar essa biblioteca aqui, tá? Não é para criar o vetor. É para usar depois nas normalizações, tá? Mas eu já vou ensinar para vocês aqui como é que carrega. Caso vocês queiram fazer, eu já vou até botar o código aí. E aí vocês vão mudando aqui ao longo da apresentação comigo também, tá? Então, eu vou botar aí para vocês uma vez, tá? Botei aí. Se vocês quiserem pegar e já rodar aí no de vocês, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Liguei a máquina, né? Preciso fazer o quê? Carregar o pacote, né? Os pacotes, eles ficam onde, né? Eles podem ficar no GitHub, né? Eles podem ficar também no CRAM, né? O CRAM, ele é um repositório mais oficial, né? Que ele precisa ter um rigor maior para subir, em vez do GitHub. O GitHub, não. Qualquer pessoa bota um pacote só no GitHub. Já o CRAM, ele tem toda uma... As funções que você tem que utilizar, de que forma você tem que utilizar. Então, tem todo um padrão ali. E isso é monitorado lá pelo pessoal da RStudio também para subir os pacotes, né? Então, por exemplo, tem lá a Fiocruz. Ela tem um conjunto gigante lá de pacotes, né? E aí você está no repositório, você vai instalar. O que é instalar? Você vai trazer lá da nuvem da Fiocruz para a tua máquina, né? Isso é instalar, tá? Então, por exemplo, se eu digitar carrot aqui, ele já aparece, está vendo aqui? Aí eu dou install, né? Eu não vou instalar aqui porque no meu já está instalado, mas basicamente, se você clicar em install aqui, ele vai começar a instalar, né? E aí basta só instalar. Não basta só instalar, tá? Tem que carregar o pacote, porque, por exemplo, é uma analogia com uma lâmpada, né? A lâmpada está aí, né? Mas para você usar, você tem que fazer o quê? Acender ela, né? Então, você tem que acender o pacote, né? Então, você tem que carregar ele. Isso aqui tem a função library, né? Ou tem a função também require, tá? Essa aqui, beleza? Então, se eu der require ou library, tanto faz, tá? Então, ambas fazem a mesma coisa e carregam a biblioteca chamada carrot que vai fazer as nossas normalizações. Beleza. Então, dito isso, vamos lá para os vetores. Vou comandar aqui o 8, 9, 10, né? Repara que aqui é onde vai ficar o teu spoiler, né? Ó, tem aqui, ó, linha iPhone, linha LG, linha Samsung, tá vendo? Ó, ele te deu um spoiler aqui que vai de 1 a 3, ou seja, tem 3 observações aqui dentro desse vetor, 3 entradas, né? A primeira é 7 mil, a segunda é 12 mil, 12, e a terceira é 30, né? Então, tá aqui. E assim por diante, beleza? Legal. Só que aí, lá no que o professor Marcos Santos mostrou, tá em formato de quê? De matriz, né? Matriz no R, você entra assim, ó, matrix, tá? Então, matriz, e aí eu tenho que botar aqui os vetores que eu vou querer utilizar, né? Por exemplo, ó, o iPhone, Samsung e o LG, né? Então, eu tô entregando aqui. Esses objetos aqui, se eu comandar eles, ó, ele aparece aqui embaixo, tá vendo? Ó, é só eu selecionar e rodar, né? Que ele vai aparecer aqui. Um outro detalhe é que você pode rodar a linha clicando em qualquer lugar da linha, tá? Mas se você quiser rodar uma parte específica, é só selecionar, tá? Beleza. E aí, aqui, ó, eu tenho que dizer pra ele, beleza, mas eu quero quantas linhas? Vão ser quantos telefones? Quantos tipos de marca aqui? Vai ser iPhone, Samsung e LG. Então, tem que ter três, né? Já as colunas é o quê? São os meus critérios, né? Custo, bateria e câmera, né? Então, são três também. Então, eu tenho que botar nRow igual a 3 e nCol igual a 3. Quando no meu exemplo antes tinha o quê? Quatro vetores, aqui era quatro, lembra? Então, eram quatro marcas. Aqui eu tirei uma marca, então eu tenho que tirar aqui, certo? E aí, eu tenho que dizer pra ele que eu quero preencher o quê? Por linha, né? Porque isso aqui, ele vai me preencher por linha na matriz. Então, eu vou ter 7.012, 30, 4.020, 10, 3.015 e 5, né? Então, eu vou comandar e vou salvar no objeto chamado matriz telefone, né? Beleza. Tá aqui, tá? Ele já te dá um spoiler também, tá? Ele é uma matriz, beleza? Se eu quiser ver a matriz, deixa eu ver aqui. Ó, ele já mostra aqui pra mim. Eu cliquei só aqui do lado, tá vendo? Isso aqui é uma das possibilidades da IDE, né? Você clica e ela aparece aqui, mas eu posso dar um view também, tá vendo? E isso funciona tanto pra matriz quanto pra data frame, né? Que é um tipo mais particular no R. Que o matriz trabalha só com tipo de dados, data frame não. Pode trabalhar com diversos tipos. String, numérico, fator e por diante, tá? Então, essa é a diferença de matriz pra data frame. Tá aqui meus valores, ó. 7.012, 30, 4.020, 10 e assim por diante. Beleza. E aí, a gente pode começar a ver aqui. Pode botar os nomes, né? Porque, olha só, quando eu abri aqui, ó. Tá vendo que aparece 1, 2 e 3, V1, V2, V3? A gente pode dar nome aos bois aqui, né? Então, ó. Roll names, matriz telefone. O que que isso faz? Ele pega o nome da linha, né? Se eu chamar, ele não tem nome, né? Tava lá 1, 2, 3, né? Por quê? Porque ele não tem nome. E se eu pegar as colunas, vai ser o quê? Também não tem ainda. Então, vamos criar. Vamos criar aqui. Aqui, apesar dele botar V1, V2, V3, ela não existe lá, né? Então, aqui, ó. Eu tô atribuindo o nome das linhas e o nome das colunas. Então, vai ser iPhone, Samsung, LG. E tira esse aqui, né? Porque não tem mais. E custo, bateria e câmera, tá? Então, vamos rodar aqui. Comandar a 19 e a 20. Beleza. Agora, se eu chamar a matriz telefone agora, olha só. Já aparecem os nomes, tá vendo? iPhone, Samsung, LG, custo, bateria e câmera, que são os critérios, tá? Beleza. E aí, eu queria trabalhar com vocês aqui, primeiramente, com a padronização, tá? A padronização, diferentemente dos métodos que o professor Marco Santos mostrou, né? Ela trabalha com... Ela tira a média e divide pelo desvio padrão, né? E ela não varia de 0 a 1, como o professor falou, né? Da normalização. Aqui, ela varia de menos infinito a mais infinito, tá? Então, eu tô tirando a média e dividindo pelo desvio padrão daquele valor. Então, eu tô pegando aqui, ó. Em coluna, pegando 7 mil menos a média, dividindo pelo desvio, né? E assim por diante, vou fazer em toda a coluna, tá? Então, existe uma biblioteca no R, tá? As coisas no R são muito simples, tá? Porque como ele já é um software estatístico, tudo que tiver de estatística, já tem implementado dentro dele, né? Em uma função que vai fazer isso, né? Em uma linha, duas linhas no máximo, né? Então, é tudo muito simples, tá? Então, ó. Scale, né? Não precisa carregar pacote nenhum. Ela é da base, tá? Ela não é do Carrot ainda. A gente ainda vai usar o Carrot, tá? E aí, ó. Scale matriz. Vamos ver o resultado disso aqui. E aí, num passe de mágica, tá? E aí, o que o professor Marcos Santos demorou um tempinho aí, fazendo as contas, né? Exatamente, se você comparar, vai ter aí 1.12, 08. Bateu, professor? Menos 0,3202. Menos 0,8. Ah, não. Mentira. Isso aqui o professor Marcos Santos não fez, não, tá? Aqui eu tô pegando, tirando a média e dividindo pelo desvio. O que o professor fez foi a normalização, né? Foi o mínimo menos o máximo que você fez, mestre? Não, foi o A e J somatório da coluna. A e J somatório? Então, foi esse aqui. Não, não foi esse aqui, não. Esse aqui. Foi esse aqui que o professor Marcos Santos fez, tá? A gente ainda vai chegar lá, tá? Então, aqui foi a padronização. Eu peguei o 7.000, tirei a média e dividi pelo desvio, tá? Então, aqui é o scale. Ele varia de menos infinito a mais infinito, tá? Então, vai variar do problema que você tá trabalhando, da regra do negócio, né? Dependendo do negócio, você vai ter que trabalhar de menos infinito a mais infinito, né? Beleza. E aí, tem como fazer também o scale pelo carrot? Tem, tá? Tem essa função, a preprocess, tá? Que ela faz também, inclusive, as outras normalizações, tá? E aí, ó, eu boto a matriz, né? Que eu tô, matriz de decisão. Essa aqui é a matriz original, tá? E aí, eu falo o método que eu quero. Se eu falar centro, ele vai só tirar a média, né? Ele vai pegar 7.000 e tirar a média só. Se eu falar scale, ele vai fazer os dois. Vai tirar a média e dividir pelo desvio, tá? Então, se eu botar a meta do center scale, ele já vai fazer também o scale que tá aqui, tá? Então, se eu comandar... E aí, como ele já é um pacote voltado pra parte de modelagem, ele tem uma função chamada predict, tá? Então, ele primeiro aqui, ele fez isso, né? E aqui, ele vai me trazer o resultado, tá? Então, eu tenho que aplicar o preprocessamento dele, né? Aqui, nessa matriz, tá? Então, se eu chamar aqui, ó, norme 1, agora, ele vai ter o mesmo resultado, tá vendo? Do que a gente achou anteriormente aqui, ó. Tá vendo? É a mesmíssima coisa, tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Se tiver dúvida, fala aí. Beleza até aqui? Beleza. Beleza. Tranquilo, Neste. Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Então, ó, aqui eu tô padronizando na mão. Tô fazendo só pra primeira linha, né? Então, vamos voltar aqui na matriz. Essa aqui é a original, tá? Então, como é que seria, por exemplo, como é que eu trabalharia pra fazer a padronização do 7.000 aqui, né? Então, ó, o que que eu tô... Dessa linha, dessa coluna toda aqui, né? Então, pra eu trabalhar aqui com matriz no R, é a seguinte forma. Eu venho aqui, ó. Matriz, telefone. Pessoal, desliga aí o microfone, por gentileza, tá dando um microfone aqui. Aí, aqui, ó. Você bota vírgula. Aqui. E aí, antes da vírgula, você tá trabalhando em quê? Em linha, tá? Depois da vírgula, você trabalha com coluna, tá? Então, por exemplo, se eu quiser selecionar a primeira linha e todas as colunas, eu faço isso. Se eu quiser selecionar a primeira coluna e todas... Perdão. Aqui, primeira linha e todas as colunas. Aqui, a primeira coluna e todas as linhas, tá? Então, por exemplo, se eu comandar esse comando aqui, ó. O que que ele me trouxe? Ele trouxe exatamente 7.000, 4.000 e 3.000, certo? E aí, o que que eu tô fazendo aqui? O min, ele calcula a média. Então, eu vou fazer a média do quê? A média de 7.000, 4.000 e 3.000, certo? Então, eu tô selecionando aqui esse 7.000, 4.000, 3.000 e tô fazendo a média, tá? Então, eu vou pegar essas observações e tirar a média de cada uma delas, né? E aí, se eu comandar aqui, só essa parte, né? A gente tem o resultado de 7.000 menos a média dele. 4.000, aliás, menos a média do grupo aqui, né? 4.000 menos a média do grupo, 3.000 menos a média do grupo, beleza? E aí, falta o quê? Dividir pelo desvio padrão, né? O desvio padrão tem a função SD, tá? Então, você vê que tem tudo dentro do R, muito simples, né? Tem uma função já dentro que faz aquilo. Então, ó, SD do quê? Do meu vetorzão, né? Do meu vetor, ó, 7.000, 4.000, 3.000, tá? Então, a gente pode até fazer antes aqui o SD sozinho, né? Pra ver quanto que vai dar. Ó, deu 2.081, né? Então, vou pegar esse valor, né? E vou pegar cada valor e dividir por esse valor aí do desvio padrão. Então, basicamente, ó, a gente obtém a primeira linha do scale, tá? Então, ó, se eu voltar lá, quem vai ser o, aqui, ó, exatamente a, aliás, aqui, a coluna, né? Primeira coluna. 1, 2, 0, 3, 2 e 0, 80. Então, eu obtive por coluna, né? Então, se eu fizer pra 2, pra 3, né? Eu vou estar fazendo pra tudo, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Tudo bem, pessoal? E aí, a gente vai fazer agora o min max, tá? O min max, basta eu, em vez de colocar aqui, ó, center scale, eu boto range, tá? Ele já tem dentro do caret, essa normalização padrão dentro dele, tá? E aí, é só eu botar range aqui no method, tá? E aí, ele vai botar aqui, ó, o pré-processamento, né? E aí, eu coloco aqui o pré-processamento dentro da matriz, e ele vai trazer o processamento, tá? Então, o que o professor Marcos Santos fez, ainda não é esse, tá? Esse aqui é o min max, né? Ele fez a transformação, ele pegou o quê? Tirou o mínimo e dividiu pelo mínimo menos o máximo, né? O máximo menos o mínimo, calma aí. Cadê a... Deixa eu pegar aqui a fórmula. Eu esqueci de deixar aqui. Qual que você quer saber? Qual que você quer saber? O min max. Min max. É a i j menos o mínimo. É a i j menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo, não é isso? Beleza. Então, foi isso que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, a gente normalizou pelo min max, tá? Então, é outra forma de normalização, tá? Aí, aqui. Como é que a gente faz na mão o min max, né? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Ó, a mesma coisa que eu fiz lá do primeiro, ó. Eu tô selecionando o quê? A coluna, né? Então, ele vai pegar 7000, 4000, 3000. E vou tirar o quê? Tem que tirar o mínimo, né? Dessa coluna também, né? Então, se eu fizer isso aqui, vai ser... Ó, isso aqui eu peguei o 7000 menos o mínimo, né? Quem é o mínimo? É o 3000, não é isso? Então, o 4000. Aqui eu peguei o 4000 menos o mínimo, né? 4000 menos 3000 dá 1000. E assim por diante. 3 menos 3000 dá 0. Isso aqui eu fiz da primeira, mas poderia fazer da segunda também. É só mudar o 2 aqui, né? Poderia também fazer um for pra fazer isso de uma forma mais rápida também, enfim. Pode fazer também, tá? Beleza? E aí, vou fazer agora, pegar o ij e dividir pelo máximo, né? Então, vamos fazer aqui. Como é que eu faço? Primeiro aqui, aqui vai mudar um... Deixa eu ver aqui. Vai ter que mudar um pouquinho, porque eu fiz com... Calma aí. Tá. Então, eu peguei aqui... Tiago, você mandou o script até a 40. Como assim? Até a 40? É? Então, vou mandar aí pra vocês. Calma aí. Eu tinha selecionado tudo. Até a 42, tá o meu? Vocês estão com todos aí? Então, calma aí que eu mando de novo, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê o chat? Deixa eu ver se o senhor está dormindo aqui também. Eu não estou vendo o chat, calma aí. O zoom aqui é fogo, cara. O chat. Deixa eu fechar tudo, que aí eu consigo ver. O chat. Falou no escopo max. Hashtag max. A max. Chat. Pronto. Ó. É porque eu acho que ele não vai até o máximo, não, cara. Ele vai ficar dando até onde ele aceita, entendeu? Beleza. Ele não deve ter mandado tudo. Aí botou câmera. Ele botou até... Aonde agora? Acho que ele não mandou tudo ainda não, calma aí. Professor Thiago, está me ouvindo? Pode falar, pode falar. Eu acho interessante colar o código todo no pastebin e disponibilizar o link para todo mundo. Aí todo mundo pode ir lá, copiar e colar na sua própria máquina. Vamos lá, me fala aí, como é que é? Pastebin.com. Pastebin mesmo. Assim? Não, não. Bin. B-I-N. Eu estou tentando, mas é que está no escuro, eu estou tentando digitar no escuro, está difícil. É a segunda opção ali, pastebin, que está ali no Google. Ali, olha. É assim mesmo que você clicou. Aí você só coloca que é você e cola o código aí. Você pode definir até a linguagem que é. No caso é o R. E, bom, facilita bastante a ideia para a gente. Porque é só disponibilizar o link aqui no chat. Definir aqui R, cadê? É. Depois da live de hoje no escuro, já pode pegar o certificado de ninja já, cara. Cadê o... Rapaz. Contra tudo e contra todos. Até contra... Rapaz. Tá bom. Esse aqui aceita tudo? Aceita. Aceita tudo. Ah, vou dar um Ctrl A aqui então. Vamos ver. Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Beleza. Vamos. Boa. Cadê? Aí embaixo ali ele vai disponibilizar um link. Obviamente tem que dizer que é um robô. Criar? Beleza. Então vamos ver aqui se ele vai criar o link aqui para a gente. Aí facilita. Essa URL aí, tá ligado? Percebinho.pl Aquele ali, ó. Percebinho.pl VIO C6B30T. Só que eu peço e coloquei. Tem aí? Isso aí? É isso aí? É isso aí. Isso aí, isso aí. Beleza. Então vamos lá. Vou abrir aqui agora, só um segundo. Beleza. Então bora lá. Então. Beleza, então pessoal. A gente está no Min Max. A gente fez o Min Max. Agora a gente vai fazer o A Max. Então beleza. O que eu estou fazendo aqui, né? Aí, certinho. Chegou aqui agora. Perfeito. Beleza. Só tem que fazer. Eu vou ter que ver só as adaptações aqui. Deixa eu comandar aqui rapidinho. Um. Três. Aqui. Três. Matriz telefone um. Beleza. Dois. Três. Aí o que esse Sarray faz aqui? Ele transforma isso aqui num vetor. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando. Vou comandar aqui para vocês verem. Estou comandando. Ele pega o sete mil, quatro mil, três mil e tira do máximo desses caras. Então ele tira do sete mil, que é o máximo. Então ele transforma tudo isso aqui num vetor. Ele vai transformar num vetor, vetor, vetor. Aí aqui. Estou pegando. Ele vai ter o quê? Três linhas, três colunas. E aqui estou falando para ele preencher por coluna. Então deixa eu chamar aqui. Vamos ver que o bicho vai dar. Vai dar erro. Por quê? Acho que não foi uma boa ideia de ter mudado o exemplo. Erro em matrix. Tal, tal, tal. Ah. Não. Calma aí. Não. 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 Eu acho que está com 41 a mais. Calma aí. Vou ver o resultado desse negócio aqui. Esse resultado aqui são três coisinhas. Aqui também vão ser, né? Obviamente. Beleza. Então, três linhas, três colunas. Só que aí aqui, esse um, vamos pensar aqui. Sete mil. Sete mil, tiro o máximo. Aliás, divide pelo máximo, né? Aí, vou pegar um, quatro mil. Está. Aí, eu estou preenchendo por coluna. E por... E está dando erro. M-metrix. Nudo de argument. Ele não está reconhecendo o argumento. Tirou o nome da Xiaomi? Oi? Tirou o nome da Xiaomi? Tinha que tirar o Xiaomi que estava na... Não, não é que você mandou depois aí. É... Então, ele já está sem. Ele já está sem, ó. Não, mas desce um pouco. O que tem depois? Ah, não. Sim. Depois tem, é, mas... É, eu vou tirar ainda ali. Mas eu não rodei ainda. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que não está... Talvez falte um Czinho aqui. Vamos ver. Não tenho certeza. Não. 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 É, isso mesmo. Beleza. E agora, é, porque a gente tem que concatenar esses vetores, tá? Beleza? Então, é... Eu devo ter apagado aqui sem querer em algum momento. Não sei. Ou ele está reclamando agora, e sim. Vamos ver. Aí, aqui, eu estou criando um data frame, que vai ter o quê? O custo, né? Que vai ser matriz telefone dividido pelo máximo, né? O bateria, matriz telefone dividido pelo máximo. Eu só estou perguntando porquê que eu fiz isso aqui de cima. Calma aí. Eu fiz de duas formas diferentes, é isso? Não. Por que que eu fiz isso em cima, cara? Ah, eu acho... Eu acho que é maluquice. Nem precisa disso em cima, não, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz maluquice aqui em cima. Estava demais. Estava sobrando aí. Calma aí. Data frame, contrato. Ué, agora... Oxi. Beleza. Então, isso aqui, pessoal, ignora. É loucura, tá? Loucura da minha cabeça, tá? Isso aqui não existe, tá? Só que não precisa fazer, tá? O que precisa fazer está aqui embaixo, tá? É muito mais simples, tá? Então, ó. Eu dei um nome, né? Para matriz. Eu peguei... O que que eu fiz aqui? Eu peguei os valores, né? E dividi pelo máximo os valores. Então, somente isso, tá? Que é o que o método quer que faça, né? É pegar a ij e dividir pelo máximo. Tudo bem, pessoal? E aqui só vou botar os nomezinhos, né? Porque aqui... Aliás, aqui acho que já está até com o nome, né? Nem precisa botar o nome. Aquele era da minha viajada anterior ali. Deixa eu ver. Isso mesmo. É. Já está até com o nome. Não precisa, tá? Então, isso aqui também ignora, tá? Maluquice da minha cabeça. Deixa eu ver se eu repeti essa maluquice. Não. É. Repeti só embaixo o real name, mas tudo bem. Vamos lá, então. Isso aqui, então, vai ter que ser... Vai ser o método que o professor Marco Santos fez, tá? O a e j é dividido pela soma, né? Então, ó. O que eu estou fazendo aqui embaixo? Mesma coisa. Estou pegando o vetor, né? Que é o 7000, 4000, 3000. Estou tirando pela soma desses valores, né? Aliás, dividindo, né? Dividindo, tá aqui. Dividindo pela soma desses valores. Então, estou fazendo isso para cada um. Vou comandar aqui. Beleza. E aí, basicamente, já está pronto também. Tá? Então, bateu aí com o professor Marco Santos? 05, 028, 021? O que o professor fez? Bateu. Bateu, bateu. Bateu? Top. Beleza. Bateu ou não bateu? Bateu. Bateu? Beleza, então. Então, está aprovado aí pelo Inmetro. O professor Marco Santos fez. Está batendo com o professor Marco Santos, então está certo. Então, beleza. Então, vou... Essa maluquice aqui também precisa. Espera aí, Tiago. Fala aí. Manda aí. O custo... O custo... Tem que fazer aquela jogada de inverter, porque... Está aqui o iPhone, né? Ele ficou com um peso 50%, só que é o contrário, né? Por ele ser mais caro, ele tem que ficar com menor peso. Tem que fazer aquela jogada de inverter. Então, bora lá. Então, vamos fazer. Chegar aqui. Então, tem que pegar aqui... 7 mil tem que virar 1 sobre 7 mil. Ou 1 sobre 7, né? Se você cortar o mil. Ih, mas aí vai ter que fazer dedicado, né? Vai ter que fazer dedicado para cada um. Ele não vai fazer... Ele vai ter que fazer para cada um. Aí teria que botar para cada um. Aí a brincadeira vai ter que ser diferente. Vai ter que ser para cada um. Deixa eu pensar aqui. Seria só o custo. Ah, não. Se for só o custo, beleza. Só o custo, está beleza. Então, é só multiplicar aqui por menos 1, né? Certo? Não, multiplicar. Beleza? Não, é 1 sobre. Então. Ah, tá. Um expoente. Estou elevando. Isso. Elevei menos 1, né? Bom. É. Mas o denominador também. Olha o nível da loucura. A pessoa está no escuro. Ela fala multiplicar e bota expoente. Olha o nível da loucura da pessoa. Beleza. Elevar menos 1, beleza. Denominador também. Não, calma aí. Fiz cagada. Sim. Foi? Eu acho que é dentro do parecido, não, professor? Porque é a soma dos invertidos. Ah, não. Perdão. Foi mal. É. É a soma dos invertidos. Tá certo. Calma aí. Tá. Agora está correto. Beleza. Acho que agora... Aqui está certo e está certo lá. Beleza. Tá. Agora foi. Foi? Foi. Boa. Boa. Top. Então, aqui vai ter que fazer a mesma coisa, né? Aliás, nos outros... Não era não. Não, não. Tá bom. Só nesse aqui. Tá. Aqui ele pega o A e divide pela raiz da soma de A quadrado. Soma da raiz... Soma da... É, já está a raiz ali. Raiz da soma de A quadrado. Isso aí. É a que a gente vai usar a pergunta do Top 6. Beleza. Então, esse aqui está correto. Isso aí não. É isso aí? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Se a gente inverteu aqui... A gente acha que vai ter que inverter aqui também, não? Menos 1. Soma da matriz... Menos 1. Só que aí aqui fica menos 2. Então... Tô na dúvida. Tem que inverter aqui, mestre? Cadê, peraí? O que é? Esse aqui tem que inverter ou não? É... É A e J dividido... Raiz da soma... A e J... De arco A2. É a raiz da soma dos quadrados de todo mundo que está na coluna. Então, mas tem essa jogada do custo também, de inverter? Deixa eu pensar, peraí. É... O Top 6... Não, não tem, não. Não tem a jogada do custo, não. Beleza. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Só relembrando, né? O primeiro que a gente fez é padronização, tá? Tira a média e divide pelo padrão. Então, ele vai de menos infinito a infinito. Então, se você tiver a regra de negócio aí, alguma variável que varia de menos infinito a infinito, esse é mais recomendável, né? Então, os outros são normalização, né? E aí, a normalização, a gente tem o minmax, né? Que tira o mínimo e divide pelo máximo menos o mínimo, né? Tem o... E esse está contido no pacote do carrot, tá? É só você botar center scale. Aí a gente tem o A e J dividido pelo máximo, né? Que ele não está contido no pacote, tá? Tanto... Na verdade, o carrot, ele só tem o minmax e o scale, tá? O resto você tem que fazer na mão. Eu não achei, né? Pode até ter outro pacote, tá? Mas essas normalizações aqui, que não são nada de outro mundo, né? Para você fazer, né? Você faz aí na mão e consegue também, tá, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Fica à vontade, tá? Beleza? Podia copiar de novo e colar lá o código? Claro. Vou botar lá. Eu consigo alterar aquele link lá? Do patch beam lá? Consegue, consigo sim. Tem algum lugar... Não, não. Aí eu dou a incorporação para poder botar numa página HTML. Vai descendo que eu acho que tem como você alterar sim. Ali, viu? A gente pode escrever de volta. Putz. Meu computador está quase desligando, cara. Ah, droga. Caramba, aí ficou complicado. Está com... Aí é brabo, né? Não, aí não tem peixe nunca é salvo, né? Pronto. Isso. Vou criar. Pronto. Vou criar. Ele vai criar outro link ou ele mantém? É uma boa pergunta. Eu acho que ele cria outro. Porque ele está a criar, senão... Não sei. Vamos ver. Marta, eu clico em voltar? Oi? O senhor botou para voltar para poder fazer o link de novo ou foi naquela mesma página onde você tinha mostrado já? Voltei, voltei. Ah, então ele provavelmente vai criar outro mesmo. É. Aliás, eu acho que ele nem deve criar, assim, que você clicou voltar. Tem que usar o Captcha. Ele não apareceu o Captcha dessa vez. Então deve ter que atualizar a página. Então, na verdade, eu acho que eu não voltei, não. Acho que eu desci só, cara. Não voltei, não. Mas ele não está... Ele está... Ele está aqui indo e não vai. Porque a minha internet deve ter dado pau aqui por causa do roteador do celular. Não sei. Ah... Bom, qualquer coisa você cria outro. Não é como se fosse muito problemático. Não, vamos lá, então. Ali em cima mesmo, no PXB, na barrinha de cima ali, você pode clicar em criar que você já vai para a página principal. Não. Está vendo a lerdeza que está? É porque deve ter acabado o pacote. É possível. Espero que dê tempo. Mas qualquer coisa, eu vou tacar... Eu vou tacar lá no... Vou tacar para o comandante Marco Santos isso aí. Cadê o... Cadê o... Cadê? Cadê? Ó... Mandei o código aí, mestre. Qualquer coisa, manda para o pessoal aí, por favor. Eu não estou conseguindo aqui por causa do... Ah, velho, voltou aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele vai criar agora. Não apareceu o captcha também, né? É, pode ser um problema com a internet mesmo. Bom. É. O pior é que a bateria está indo embora aqui do computador. Vai desligar daqui a pouquinho. Ele já está naquela tela, sabe? Que fica mais escura. Então coloca no chat, professor. Coloca no chat agora que a gente poupa e cola. Ah, não. Vai lá. Então... Mas o chat não vai tudo, não. É verdade. Mas eu já mandei para o comandante. Eu não sei se chegou aí. Chegou, comandante? Dá uma olhada aí para ver se chegou para mandar para o pessoal. Não, não chegou, não. Está com o preto aqui. Está com o preto, não chegou, não. É. Espera aí. Vamos lá. A gente vai conseguir. Eu vou tacar lá no CPO também. Deixa eu ver aqui. Mandei, mandei aqui no chat. Oi? Mandei aí no chat. Chegou? Já mandei aqui no Zoom. Ah, boa. Então, mas não manda no chat, não. Tem que fazer o PestBin. Ah, é? Porque senão não vai. Não vai tudo. Não adianta. Olha, esse site aí. O mestre vai fazer o sorteio agora, mestre? É, vamos fazer. Vamos fazer logo. Beleza, vamos fazer agora. Toda vez a gente faz isso, né, cara? A gente tem que perder essa mania, né? Todo mundo que faz palestra é meia hora, quarenta minutos. A gente para para falar e fica três horas falando. Não quer. Sempre isso, cara. Pois é. Descompartilha aí para eu botar lá o... Vamos fazer o sorteio logo dos livros. Manda a bala aí. Vamos fazer o sorteio. É, vamos... Bem, então... Cadê? Cadê? Tcham. Hoje o sorteio vai ser em Júlia, vai ser em quê? Sei, pô. Você sabe. Então, já acabou, né? Então, aí, cenas do próximo capítulo, né? Então, já aprendemos a normalizar. E a cena do próximo capítulo é o curso que começa agora no sábado. E nós vamos usar aí o quarto procedimento de normalização, que é a normalização utilizada para o método top 5, de apoio a tomada de decisão. E faremos vários. Vai ter uma aula dedicada só à prática de exercícios com problemas reais. Eu vou pegar lá 4 ou 5 artigos que eu já apliquei, de casos reais. E esse aí vai ter também o... Vai ter aplicação tanto na biblioteca que eu desenvolvi no R também, né? E no Shine, né? Isso aí. Vai ser bem massa. A aula vai ficar gravada, professor, isso? As aulas ficam gravadas lá na plataforma. Dentro da... Isso. Dentro da plataforma. Fica tudo gravado. Parte da comunidade. Isso. Bem. E aí, vamos lá, né? Esses, então, são os... Os livros aí que nós vamos sortear. Caramba, hein? Dois nomes... Só para motivar, vou tentar... Vou tentar mostrar no escuro aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, caraca, é pesado esse negócio, hein? É droga pesada, hein? E um do... Aqui. Olha só. No escuro, hein? Olha a grossura do bichinho. Vários pixels. Deu para ver nada. Aí. Do Favre é um tipo de... Dá para ver. Mais de mil páginas. Eu tenho. É gigante. O bichinho é... É gigante. Bem. Vamos lá. Como é que a gente vai sortear? É uma boa pergunta. Vai fazer como? Não sei, pô. Estou te perguntando, que me devolve outra pergunta. Cadê a lista do pessoal que você escreveu aí? Não, eu acho mais justo sortear que ele está aqui presente, né? É, e como é que a gente faz sorteio? Ué, peraí. Vai dar um formulário para o pessoal escrever? Pô, eu sei lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Mas faz sorteio da lista, mas só ganha quem está presente. E como é que a gente vai saber quem está presente? Esse é o problema. Tem que filtrar a lista. A gente não fez um formulário. A gente esqueceu de botar o formulário aqui. Ah, não tenho. Durante a live. Não tem. Não tem a lista. Deixa eu ver. É que teve gente que se inscreveu, Humberto. Então, tem uma lista. Deixa eu ver aqui. Peraí. Como é que a gente pode fazer? Faz a chamada da lista, professor. Hã? Faz uma chamada da lista. A gente responde presente. É. Não tem uma tabela, não, porque aí faz um sorteio numérico bem rápido. Tem uns sorteadores aí online. Crie um formes aí rapidinho, então, mestre. Deixa eu ver. Eu vou tentar criar aqui. Minha internet não está boa, não. Meu computador vai desligar daqui a pouco, mas vou tentar criar aqui. Como é que eu consigo fazer aqui? Peraí, ó. A bateria do Tiago está fazendo milagre. Né? Será que eu consigo? Nem vou... O quê? Ah, não. Vocês não estão vendo. Ó, tá. Ih, não. Aqui, ó. 16% restante. 29 minutos. Vamos ver se dá. Aqui não adianta eu pegar, porque muda. Vocês querem ajuda? Posso tabelar e, de repente, botar uma numeração aqui para o pessoal que eu estou vendo? Escreva rapidinho, né, Excel? É isso que você consegue fazer, mano. Então, dois minutinhos, dois minutinhos. Epa, Bruno, não pode ficar repetindo o seu nome toda hora, não, cara. Ó, o Rafael mandou aí, ó. Aí, o Rafael mandou aí. Ele pode usar esse coisa aí do Rafael, ó. Sorteio dele mandou aí. Sorteador. Como é que é aqui? É só botar o nome? Como é que faz o... Sorteador, você entra lá onde tem nomes e só coloca uma lista de nomes. É, pô, o dele ainda ficou mais fácil ainda. Só escreveu com um corininho. Legal, e não conheci isso, não. Eu também conheci o nome. Coloca o nome, entra o nome, entra e faz uma coluna aí de nomes. Boa, bota aí, pessoal. Aí lá embaixo quis exibir apenas o primeiro, por exemplo, só um. Ali sorteia um. Então, bota aí, pessoal, rapidinho o nome aí nesse negócio. Mas é cada um que bota o seu nome ou a gente tem que colocar o nome de todo mundo? Não, tem que colocar todo mundo. Quem vai sortear, preenche isso daí. Ah, entendi. O nome de todo mundo. Então, Pablo, pega aí. Eu tenho que pegar o nome de todo mundo, depois copiar e colar nesse sorteador aí. Não é cada um que explica, não. Um minutinho. Eu estou nele aqui já. A gente não está vendo, o Pablo está escrevendo lá. Pablo, 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 Pablo. Tá, Pablo, tá aí. Quero conferir a lista, então. Tem que auditar. Tem que auditar. Auditoria da lista. Eu vou... Eu vou passar para vocês um pouquinho antes. De repente eu compartilho daqui e boto para sortear. Só escrevendo o nome, só. Vai ter auditoria, hein? Tem ninguém com o nome repetido, não, né? Só um papo. Tem que botar nome e sobrenome, cara. Senão vai dar ruim. É isso que eu ia perguntar. De repente se tem dois Andrés, dois... Tem Rafael para caramba, cara. Rafael para caramba. Beleza. Eu vi que tem três Igor também. Igor Pinheiro, Igor Araújo e Igor Costa. Aí pode colocar só Igor sozinho também. Eu vi que tem vários aí. Beleza. E o zoom ainda te dá uma rasteira, né? Porque eu estou acompanhando a tela aqui e eu já vi que, tipo, conforme a galera está caindo, ele está trocando a ordem. Ele troca, né? Não, beleza. Vai ser rapidinho. Rodou. Obrigado. 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 Fábio tá sem sobrenome Eu só tenho um Fábio Não, tem dois Fábio Tem esse Fábio que tá sem sobrenome Tem eu, que é Fábio e Lira Fábio só, você vai me quebrar Tá tranquilo Fábio ou Viana O segundo Fábio É, um Fábio, um Fábio Viana e outro Fábio Lira Show É, um Fábio Tô muito no Fábio, man Fábio, vai Quando eu acabar eu mando aqui no chat só pra ver se ficou alguém de fora. conforme o zoom tá mudando, de repente ele jogou alguém de uma página onde eu tava e foi pra outra vamos lá tá mudando tá mudando galera tem um Moisés Peterson e um Moisés também, né mandando a lista aí pra vocês só pra ver se faltou alguém S Caetano beleza, beleza eu vou seguir o nome de vocês pelo zoom vê se deu certo aí passei só pra ver se tá faltando alguém compartilha com a gente aí peraí compartilha habilita ele aí, mestre compartilhar tá no chat, dá pra ver ele jogou no ele jogou no chat e quem não tiver é só falar Pablo oi eu, Paula esse Paulo Drummond sou eu pô soltou foi uma bolinha foi uma bolinha beleza caraca, digitar na pressa e sair ainda esqueci o dedo o nome do o final do nome aqui, né agora que eu tô vendo quer me sabotar, cara pra não ganhar vou botar um CPF do Paulo Berriel aqui eu de novo bem, como é que eu faço aqui na página agora? exibir apenas 10 primeiros opa, não sei mas tá faltando o meu nome aí, pô peraí coloca de um em um faz o sorteio aí saca um nome aí esse nome que saiu não entra de novo você pode fazer isso galera acho que eu não vou ver quem vai ser sorteado não 10% você pode fazer sorteio de 3 o professor Marcos sorteia logo 3 aparece 3 nomes aí diz o primeiro leva livro tal o segundo tal o terceiro tal aí, boa tem que ter concordado o ano coloca no no sorteio gol que ele é só colocar os nomes lá que ele ele dá um um resultado ali mas esse é o que eu conheço que eu pus o link agora eu peguei eu não vi se vocês mandaram dois links no começo mas deixa eu pegar vou pegar esse agora que você falou é, esse aqui ele já pergunta não, ele já pergunta quantos nomes a gente vai ter deixa eu ver aqui quantos a gente vai ter é, são três nomes mas o problema é que ah, pô é, ah, eu queria o livro do Fábio então fala assim agora eu vou sortear o do Fábio sai um nome ganhou, acabou né não, esse primeiro é resultado terá quantos nomes? é só um mesmo é um sorteado é, ficou pra fazer de um em um né, mas é, melhor de um em um então vamos lá primeiro livro qual é o primeiro livro que a gente vai sortear? do Fábio ah, na minha listagem aqui tem 43 pessoas não, meu nome pode você quer que meu nome pode tirar se botou o meu pode tirar eu já tenho tá deixa eu incluir então o professor Thiago tira o meu também tira o meu também vai também? tá bom eu tô tira o meu também vocês querem que eu compartilhe minha tela? que aí de repente já aparece na hora aí a surpresa vai pra todo mundo compartilha aí opa beleza o do Fábio vai ser o último em suspense momento de vou tentar compartilhar aqui vamos lá primeiro o Monte Gomes controle estatístico da qualidade do Monte Gomes tá o resultado vai ter um só vamos lá tá todo mundo aqui vocês estão com problema da luz tem dois Moisés sem sobrenome deixa eu ver tem dois Moisés sem sobrenome os enviados são exprováveis é verdade bota aí um da Arca é uma da Arca não, mas assim são dois Moisés no Zoom sem sobrenome? o que você fez, cara? você tirou tá agafando um dos Moisés aí tem dois Moisés mesmo tem dois Moisés só botar o sobrenome Bota qualquer coisa aí Arca bota Moisés da Arca aí mas tem dois Moisés mesmo? tem, pô Moisés Caetano e outro Moisés é o que? ó Moisés Arca Moisés Caetano peraí tem mais um aqui também Moisés Peterson então são dois tem três? é é isso que eu tô na dúvida porque eu tinha contado eu tinha contado só o Peterson e um sem nome falei, ah sem nome tranquilo tá diferenciado, né? Moisés adoro o Sérgio apaga o Moisés da Arca é só o Moisés Caetano e o outro Moisés, não é não? é, só isso aí só tem dois são dois, né? é, então é isso mesmo apaga o da Arca então tá bom Moisés da Arca legal se ele for sorteado vai ser engraçado Moisés da Arca que sorteio é esse aí? que sorteio é esse aí vou adotar esse negócio aí Moisés da Arca que põe essa? tá bom se pensa no nome aqui tá bom vamos lá sortear o primeiro, hein? estão vendo minha tela aí direitinho? o primeiro é o Monte Gomes um dos Montes são dois Montes Gomes não faltou meu nome aí, não? Denis, vem aí vem o professor Denis vem aí vamos lá vem o professor Denis tá aí Denis eu até brevei o nome pra garotão aí show de bola Stephanie Simões tá aí? quem? Stephanie Simões tá aí? acho que Stephanie Fernanda é Stephanie Fernanda? dá um ok é Stephanie Fernandes e é com E Stephanie com E é o que tá aparecendo aqui é o que tá aparecendo aqui no Zoom é calma aí Stephanie com E no início aí, quer fazer uma chamada não, cara? do primeiro nome até o último pode ser pode ser faz aí, faz aí, rapidinho faz aí, rapidinho é, faz aí, rapidinho caraca pra vocês a internet tá horrível vai, não precisa fazer de você não beleza Claudinei tá aqui beleza Igor Pinheiro presente pode tirar isso, não quer não tem não Deuclides aqui professor Denis eu opa 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 quem não respondeu tira não tô falando não faz isso não tô aqui presente beleza Vitor Roseninja tô aqui tô de bate de novo hoje beleza Rodolfo Timóteo presente Beleza acho que a Stephanie caiu a gente só confirmou a Stephanie tá aqui Fabrício Aguiar tá aqui aí, beleza Marcos André tá aqui Jefferson Klamasch acho que eu não tenho até o teu nome errado Jefferson tá aí, galera? Cadê o Jefferson? Jefferson ele tá ali ele tá ali só que não tá não tá subindo o som tá bom vai André Silva ele falou respondeu aqui o Jefferson beleza beleza não tô nem olhando o chat tá, se eles falaram alguma coisa aí o André não respondeu não é o Fábio sem sobrenome é presente é Fábio Viana Fábio Viana beleza o André respondeu? ainda não tem o André Silva que tá conectado tá, vai beleza então Jéssica acho que é Rodrigues Jéssica R Silva presente tô aqui beleza Matheus Beltrão Matheus tá aí? tá online tá online só não sei se tá vamos lá ETR Beleza Fábio Lira muito presente show Wagner Reis ele tá aí mas não tá falando não show Rafael acho até que escrevi o nome errado cara Fadionato só tirar o M de Maria aí tá certo show Fabiano Amaral tô aqui beleza Rafael tá como Joji tá presente tá presente show Jasmine Luiz tá aqui beleza show wireless wireless ele tá online cara tá beleza show Alex Souza o Alex falou aí com a gente agora Alex Alex ele tá online ele tá online mas ele tá online ou ele saiu não acho que ele caiu cara tô procurando aqui não tá aqui tá na lista cadê ele tá nos participantes ele tava aqui agora cara por isso que eu jogou o nome dele Alex Souza tá sim tá sim show Gilberto Matos também tá nos participantes beleza Moisés Peterson tá aí em caixa alta show Humberto Castro Humberto Castro eu presente tá sem microfone tá aí beleza o Humberto tá aí também Humberto Castro tá tá sim tá tá aí show Paulo Pestana tá aqui show Adriano Moreira tá por aí tá por aí tá no chat show Jean Carvalho tá aqui beleza Paula Drummond vou até ajustar o nome dela aqui pra não colocar a briga obrigada não saí nada só tem um tal de Paula aqui não vi Paula não Rafael Nascimento presente quem fala com a gente agora também Saulo tô aqui tô aqui beleza Bruno Nascimento presente Stephanie Fernandes a Stephanie voltou tô aqui meu primeiro nome é Esther Esther aí valeu Rafael aqui Rafael Rafael Mendes show Leonardo Freire Leonardo Leonardo presente Lucas Hermógenes você estava aí agora também valeu Natália de Paula tá aqui show Letícia Cruz aqui Moisés Caetano beleza é galera esse era o último então pode sortear aqui alguém alguém não foi chamado alguém alguém que está presente não foi chamado é aquela sessão espírita né vocês estão entre nós alguém está presente não foi chamado dole uma dole uma dole duas vai lá primeiro livro do Monte Gomes vamos lá Pablo Rodolfo Timóteo opa cadê o Rodolfo aqui Rodolfo Timóteo Rodolfo Rodolfo os dados os dados que eu preciso mandar para a editora o nome CPF e tal para eles mandarem o livro tá ok ok deixa eu pegar deixa eu pegar aqui peraí quem ganhar quem ganhar eu preciso que me mande esses dados aqui nome endereço e-mail e CPF eu vou passar para a editora a editora vai mandar o livro direto para a casa de vocês vou botar aqui meu telefone também que aí qualquer coisa vocês me mandam pelo whatsapp ah beleza manda pelo whatsapp aí fica mais fácil só abrir o chat aqui que eu vou sair do link botei meu telefone aí 99836603 e aí vocês aí o Rodolfo tenta voltar aí cara o navegador para ver se volta de novo é não ele até abriu mas ele deu uma outra opção ali deixa eu ver se o teu link vai mais rápido então beleza está aqui geral eu sou cumulativo então ou o Rodolfo já já sai dessa é a probabilidade condicional é tira sabendo que Rodolfo já ganhou tira Rodolfo beleza tudo é a probabilidade da A sabendo que B já saiu então vamos lá qual é o próximo livro? segundo livro segundo livro do Monte Gomes vamos lá Olá Humberto Castro e aí Humberto e aí Humberto cadê Humberto? está aí? ele estava aí será que está aí? ele estava aqui agora 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 é o grande momento agora é o grande momento agora é o grande momento agora é o livro manual de análise de dados do professor Luiz Paulo Fávero deixa eu tirar o Humberto aqui agora é o grande momento agora é o grande final vamos lá pode sortear não para 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 tudo para pegadinha do João Cléber para 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 oi vamos fazer vou 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 sortear aqui mas está marcando já o Rafael porque eu cliquei sem querer sem tirar o Humberto obrigado vai vai vamos lá Pedro Augusto Pedro Augusto aí caraca estava sentindo que era a minha vez mesmo até mandei no chat é agora eu coloquei aqui tem que me mandar o nome completo endereço e-mail e CPF botei meu telefone aqui se não me mandar eu não vou ter como mandar para a editora para mandar o livro você pode repetir o que eu queria mandar tá ok eu coloquei no chat eu coloquei no chat ó a gente vai o 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 botei aqui de novo nome endereço e-mail e CPF tá me mandar botei meu telefone aí também porque aí vocês me mandam por pelo WhatsApp para poder passar para a editora tá bom botar aqui ó bem então meus amigos então é isso né deixa eu ver aqui só para finalizar praticamente já já acabamos né o sorteio era o último último evento esses dois livros são do são muito bom muito bons eu tenho os dois do Monte Gomes e o outro na dispensa comentários é do Luiz Luiz Paulo Fábio tá então era isso que nós tínhamos para falar acabou que se prolongou um pouco na verdade eu preparei uma apresentação para 40 minutos uma hora mas sempre acaba né que a gente vai falando falando e se prolonga então terminamos a normalização o próximo passo é aprender os métodos propriamente dito né seja o Sapego seja o Top 6 seja o AHP cada método vai utilizar uma normalização diferente né então é isso que nós vamos começar a ver aí a partir do próximo sábado a partir de do próximo não amanhã é outro essa semana é a semana de inscrição na terceira turma começou hoje vai até sexta que vem sexta que vem interrompe a inscrição sábado que vem dia 7 de novembro começamos o curso aí a próxima turma só em janeiro tá bom então meus amigos é vou deixar aqui então muito boa noite a todos muito obrigado por estar aqui conosco desculpa aí o avançado da hora né é mas acabou que o papo vai ficando bom né a gente vai é vai tirando as dúvidas e aí na verdade eu nem senti que ficamos aqui mais de três horas né foi tão tão agradável que né passou voando mesmo passou voando mesmo tá bom então é na próxima terça-feira temos live da casa da pesquisa operacional vai ser a professora Deise lá a semana da pesquisa operacional acabou hoje ok né hoje foi a última palestra mas semana que vem o curso só começa no outro sábado dia 7 mas semana que vem no dia 3 de novembro depois do feriado tem a live da professora Deise é Deise Einstein se não me engano ela é da Universidade de Brasília da UNB tá doutora em macroeconomia então vai ser uma palestra muito legal também às 20 horas tem o link do Zoom lá na no site da casa da pesquisa operacional é só entrar no site e lá em lives que lá tá o link do Zoom é só você copiar e colar e aí entrar na na palestra lá na aula da professora Deise tá bom então pessoal boa noite então na terça a gente se vê tá fiquem com Deus obrigado pessoal boa noite galera obrigado pessoal valeu pessoal boa noite boa noite pessoas até mais boa noite tchau tchau pessoal tchau 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 tchau